Olá, boa noite, estamos aqui mais uma noite com o nosso programa Aspra Rádio e TV, nós que estamos aí trabalhando diuturnamente em prol da categoria, em todas as frentes, agora com a nova nomenclatura de Aspra, Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares, estamos aí conduzindo o nosso programa, que vai ao ar agora todas as quintas-feiras, com raras exceções, a gente mantém uma ordem semanal de programas. A partir da semana que vem também teremos o nosso programa reprisado na TVC, no canal comunitário da TV Acabo aqui em Pelotas e também pelos canais da TVC nas redes sociais. Antes de chamar os nossos convidados na data de hoje, não poderia deixar aqui de agradecer os nossos apoiadores. É a Ótica Max, Ótica Esmeralda, Ótica Bilharva, Politécnica, Copiadoras, Casa do Escoteiro, Stock Center, Nicolini, Supermercados Nicolini e Abastecedora Leão. Estes três últimos apoiadores, no último, Natal, em dezembro, diante de um trabalho mútuo entre nós e alguns associados e também a estes empresários, foi possível entregar a todo o efetivo da Brigada Militar que entrou do serviço na noite de Natal, panetones e mais alguns brindes que conseguimos junto os apoiadores. Então, estes parceiros seguirão conosco por todo o ano de 2021. É com grata satisfação que hoje receberemos aqui no nosso programa, com muita honra, os amigos do Agenda Brigada Unida. Então, eu vou chamar aqui, primeiramente, o nosso amigo, Terente Pierre, que é o presidente do Agenda. Boa noite, meu amigo Pierre. Boa noite, é uma satisfação imensa, é um prazer poder estar contigo aí, compartilhar de alguns momentos, trocar algumas experiências sobre a nossa caserna, sobre a nossa labuta pelos nossos direitos. Vai ser uma boa live, vai ser um prazer a gente estar junto aí discutindo. Com certeza. Para nós é uma honra, né? Nós que viemos conversando agora já nas últimas semanas, eu, como já tinha falado para os senhores, venho acompanhando todo o trabalho do Agenda. Então, para nós é um privilégio tê-los aqui, para que a gente possa conversar um pouco e apresentar, digamos, aqui na metade de sul, né? Onde talvez não tenham, o pessoal ainda não tenha conhecimento a fundo de como é o Agenda. Então, a gente, em conjunto com os senhores, resolveu fazer essa live até para trazer para o nosso público o quão importante é a unificação, a convergência, né? Então, como já tinha lhe antecipado, eu vejo a agenda com muitos bons olhos. Eu acho que é um projeto que visa a unificação do efetivo e talvez agora consigamos mudar essa história de desunião dentro do efetivo da Brigada Militar e consigamos, por fim, ter sucesso aí nessa empreitada que já começou, na verdade, há um tempo atrás e agora ela vai ficar cada vez mais acirrada. Então, é importante convergir numa causa em conjunto para que a gente consiga ter pelo menos um nome no Legislativo Gaúcho. Perfeito, perfeito. É isso aí, Tiago. A nossa intenção é que a gente consiga fazer uma conscientização do nosso público interno de que não adianta lançar vários candidatos no Estado e chegar lá e não eleger nenhum. Eu costumo dizer que os partidos têm o maior interesse de colocar pré-candidatos aos parlamentos da Brigada Militar porque são puxadores de votos para o partido, mas que muitas vezes, devido à quantidade de pré-candidatos que existem, acabam por não eleger nenhum. E isso só... a única pessoa que... ou melhor, a única instituição que se prejudica com isso é a nossa. Os partidos ganham os votos que queriam, elegem quem eles queriam e nós continuamos sem um representante legal no nosso parlamento. Então, a nossa luta é para que a conscientização faça com que as pessoas olhem para os lados e vejam assim, ó, vamos fazer uma convenção, vamos escolher... Ah, o Tiago foi melhor que o Pierre? O Pierre tem que ter a consciência de que se o Tiago foi escolhido pela maioria e foi melhor do que o Pierre na convenção, o Pierre tem que abrir mão da candidatura e apoiar o Tiago. Porque será assim que a gente vai conseguir construir e é assim que a gente vai conseguir colocar alguém lá para nos representar, não tem outra maneira. Infelizmente, eu acho que se nós olharmos para trás, a gente não precisa nem argumentar, né? Nunca se conseguiu porque nunca se pensou em fazer assim. Mas vamos lá, vamos lutar. Não é fácil, mas estamos na luta. Perfeito. Então, aproveito aí para chamar o nosso convidado também, né? Que é o Tchê Dutra, né? Um cara, camarada aí que também está empenhado na causa de convergência, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo Dutra. Tchê Dutra, né? Boa noite, Tiago. Boa noite, presidente Pierre da Agenda. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. A satisfação é enorme que ele está participando dessa live contigo, Tiago. Da Áspera, tá? E já de antemão, quero te parabenizar também pelo trabalho que vem sendo realizado pela Áspera. E é nada mais, nada menos do que nós queremos, né? É a união, é o coletivo e não ao individualismo. Só assim nós vamos conseguir almejar aí nossas lideranças na Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e que salga o governo do Estado. Eu acho que nós temos que nos conscientizar, quebrar paradigmas, olhar para trás e ver como foi a história dos nossos representantes para não cometer os mesmos erros do passado e, a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro de 2023, nós temos lá os nossos representantes, o nosso governador, né? Junto com o pessoal do Congresso Nacional. Assim nós vamos ter força, assim nós vamos ter voz, assim nós vamos ser recebidos nas casas legislativas no Palácio Piatini e vamos, assim, angariar as nossas demandas, né? Ainda são muitas. Então nós precisamos da união. Perfeito. Aproveitando o gancho aí, antes de nós passarmos para as perguntas, né? Também estou aqui aguardando a chegada do vice-presidente Rafael Beltrame, que vai nos acompanhar nessa live. Sempre é bom, eu gosto bastante, né? Te explicar o porquê a mudança do nome da aspa. Chegou aí, Rafael Beltrame. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Thiago. Tudo na paz? Está nos ouvindo bem? Estou perfeito. Estou ouvindo vocês muito bem clarinho. A transmissão está sensacional. Boa noite a todos. Pierre, Tchedutra, Obrigado pela participação e obrigado pelo convite, pela participação desta noite aqui em companhia de vocês. Pierre, Tchedutra, eu e o Rafael Beltrame estamos aí já entrando no segundo mandato aqui na associação, né? Ele que é o vice-presidente, o cara atuante aí, ferrenho, nas lutas classistas, né? Diga-se de passagem, escreve muito bem, muitos dos seus conteúdos, inclusive já atiçaram a ira de algumas pessoas, né? Neste estado afora aí. Pois bem, Beltrame, eu ia fazer agora uma pequena fala antes de passarmos aqui a apresentação, né? E possíveis perguntas. Por favor. O que eu ia falar? Bom, muita gente, né? E o Pierre e o Tchedutra, todos nós temos acompanhado ultimamente inúmeras críticas, né? Eu acho que a crítica construtiva a gente absorve e procura sempre melhorar. Mas nós precisamos, como disse o Tchedutra, quebrar paradigmas. E para isso é necessário entendimento, humildade, né? Para entender se colocar no lugar do outro, enfim, eu não vou me aprofundar muito nessa pauta. Mas o que eu queria deixar claro aqui, né? Aproveitando este espaço. A Aspra, né? Ela surge com um único intuito, né? A gente já vem há algum tempo, né? Digamos assim, os nossos três primeiros anos foram dedicados a reformas administrativas, reformas estruturais nos dois prédios da Associação e também no estudo das mudanças do Estatuto. A Associação tem 69 anos de idade, né? Agora em junho, 15 de junho, completa 70 anos de história. Então, devido a isso e por ter legitimidade, resolvemos, né? Após alguns estudos no Estatuto, mudar a nomenclatura. deixar de ser uma associação de cabos e soldados, até mesmo porque não temos mais cabo na Brigada, e passar a ser uma associação de praças, visando a unificação de todo o efetivo. Prova disso é que na nossa diretoria hoje temos soldados, sargentos e tenentes. Uma diretoria composta por excelentes profissionais que estão engajados na melhoria do nosso trabalho aqui na região sul e, quiçá, o Estado em breve. Bom, algumas pessoas já vêm com aquelas críticas vazias, falando, ó, é mais uma associação, mais um que quer surgir. Esses dias até entrei num debate, num grupo, e coloquei, com todo o respeito e educação que sempre tenho, conduzo, falei para os colegas lá que estavam criticando. Eu digo, primeiramente, é importante entender um pouquinho de história. A Brigada Militar, ela vai do soldado nos praças, nível médio, do soldado ao tenente. Por muito tempo, existiram, né, os clubes de cabos e soldados, subtenentes e sargentos, tenentes, enfim. Então essa divisão é uma divisão histórica. Não é da noite para o dia, não é estalando os dedos que nós vamos fazer uma única associação. Então a gente precisa, como eu disse para os colegas lá, a gente precisa ter um pouquinho de entendimento. Era cabos, ah, mas tem muitas associações. Sim, porque a tropa era dividida e prova dessa divisão é justamente o motivo do nosso trabalho hoje. É convergir. E a gente só vai conseguir realmente ter uma união quando nós conseguimos entender o porquê que tem tanta associação. Aí o pessoal fala, critica, porque tem muita associação, porque eles não se conversam. Não, a gente trabalha de forma conjunta buscando cada um com a sua capacidade o melhor para o efetivo. mas eu acho que o Agenda, como já tinha falado para vocês numa reunião interna, eu acho que o Agenda vem num bom momento, né, e acredito sinceramente que esse projeto tem tudo para dar certo. Porque só assim a gente vai conseguir mudar esse rumo, né, só assim a gente vai conseguir ser respeitado de fato. Porque muito se fala, mas pouco se faz. Então, acho que quando a gente demonstrar realmente a força que temos, né, nós chegaremos ao êxito, né. Então, é mais um desabafo, né, e também falar dessa, da necessidade das pessoas entenderem o porquê que tem várias associações. E antes de criticar, sem saber, ah, mas tem mais uma associação, não, o primeiro vai entender que mudou de nome por N situações dentro de uma legitimidade, dentro do, do, é, do que o direito permite, e também, né, aproveitando só pra fechar aqui a minha fala, é, nós temos hoje no nosso cadastro de sócios mais de 3 mil policiais militares e bombeiros militares. Ah, claro que aí nesse, nesse, nesse montante tem várias situações que ainda estão é, irregulares de, de cadastro, enfim, mas hoje se nós abrimos o cadastro da associação, nós temos mais de 3 mil e 300 policiais e bombeiros. Isso não é pra qualquer um, né, hoje nós estamos, ainda hoje, fiz um relatório pra entregar pro departamento administrativo, onde nós contabilizamos ativos 2.585 sócios. Isso não é pra qualquer um, né, isso é fruto de um trabalho, o Beltrame tá aí, que não me deixa mentir, a gente vem numa constante, num crescimento, e que a gente visa, a gente não tá visando cargo, como alguns falam, ah, mas ele tá lá porque ele quer cargo, a gente tá visando um trabalho em prol da categoria, desde início de janeiro já viemos trabalhando em prol do direito à vacinação, já fizemos manifestos, já mandamos documentos pro governo, vice-governo, pra Secretaria de Saúde, prefeituras, enfim, e fechando aqui, ontem fizemos uma homenagem ao prefeito Divaldo Lara de Bagé, que foi o pioneiro na vacinação, na mudança de ordem da vacinação priorizando os agentes de segurança pública, e esses pequenos movimentos que alguns dizem, ah, mas não tá fazendo nada, papel não resolve, mas esses pequenos movimentos que foram feitos e construídos até aqui dentro da legalidade e da legitimidade surtiram efeito, né, não foi de graça que governo A, B ou C, agora vamos vacinar, agora vamos reconhecer, agora a gente entende que o policial de verdade está na linha de frente, poxa, era só juntar dois e dois, né, mas, tem que me controlar nas palavras aqui pra não ter problema no futuro. Bom, então eu gostaria, Pierre, primeiramente, que tu falasse um pouco o que é o Agenda, né, explicando um pouco de forma sucinta qual é o trabalho do Agenda, depois eu vou passar pro Tietê Dutra. Tá certo, Tiago, é uma satisfação imensa em poder falar sobre um trabalho que a gente está fazendo aí desde 2019 e, como eu digo assim, eu fui convidado pelo então, digamos assim, um dos idealizadores do grupo, né, do Agenda, lá em 2019, que é o Roberto, o Roberto me convidou, vamos trabalhar junto, eu sei a tua luta dentro de Santa Maria, procurando representar a tua categoria, batendo de frente muitas vezes com oficiais superiores em prol de melhorias para o serviço do teu colega, do teu subordinado, eu sei o quanto tu tem vontade de fazer alguma coisa pra tropa e eu queria te convidar pra trabalhar junto com a gente, eu digo, pá, eu sempre fui uma pessoa que sempre, que pude, eu estive ao lado tentando galgar alguma coisa melhor pra nós, eu sou filho de brigadiano, né, cara, então, eu já nasci sofrendo porque eu via o meu pai até hoje, o pai tá com 77 anos, tá assistindo a live aí, ele dizia pra mim assim, um dia vai melhorar, um dia vai melhorar, ele foi pra reserva, eu entrei na brigada e eu tô esperando esse dia melhorar, sabe, ainda tô esperando, e isso me dá força pra lutar mais ainda, principalmente quando a gente tem um objetivo e a gente procura fazer, e nós já conversamos, né, Tiago, o agenda, ele veio pra tentar fazer alguma coisa diferente e a gente via que falhava. Pô, são 30 anos que eu tive dentro da corporação, 5 anos fora, e eu via sempre o pessoal lutando pra colocar um representante e nunca conseguindo. E quando conseguiram, o representante acabou por não fazer jus aos votos que teve, e não só um, mas mais de um representante que estiveram lá não fizeram jus, sinceramente, muito pouco fizeram pela nossa corporação, na época, brigada militar incluía-se bombeiros, hoje são corporações diferentes, e através disso tudo a gente resolveu fazer uma formatação através de muita conversa, através de muitas ideias, de muitas críticas construtivas, a gente resolveu fazer essa formatação do Associação Agenda Brigada Unida, que tinha por objetivo procurar conscientizar a nossa população de que não adiantava votar 300 candidatos e não eleger nenhum, que nós tínhamos que fazer prévia nos municípios para vereadores, que nós tínhamos que conscientizar os colegas de que, pô, aí em Pelotas foram 11 candidatos, não elegeram nenhum. Se nós tivéssemos, se o público tivesse se conscientizado e colocado dois, talvez três candidatos, poderiam ter três representantes do Parlamento Municipal. Porque se somar os votos dos 11, eu acho que coloca quase três vereadores aí. E não só aí, em várias outras cidades do nosso Estado, aconteceu a mesma coisa. E a gente sempre falando, pessoal, a gente precisa olhar para os lados, a gente precisa dizer assim, pô, vamos fazer uma prévia de nós quatro aqui, e se for o Zigomar, o Zigomar, o Beltrame, perdão, o Escolhido, os outros três vão abrir mão e vão trabalhar para ele, para que ele consiga chegar lá. Este era o nosso intuito, o nosso trabalho, e eu posso dizer assim, muita gente olha para mim, inclusive essa semana eu ouvi isso, vocês não fizeram nada, vocês são um grupinho do WhatsApp. Aí eu olho para trás e digo assim, poxa, nós somos um grupinho do WhatsApp, nós começamos propriamente dito o trabalho do Agenda forte para eleger alguém em março, e em novembro nós colocamos nove vereadores e quatro suplentes. E aí eu olho para trás e digo assim, quando na história uma associação conseguiu fazer isso? Dentro da brigada. Desta forma. em sete meses. E não é crítica, entendam bem, não é uma questão de crítica, é nós olharmos para trás e vermos, pô, deu certo, nós conseguíamos em sete meses fazer uma coisa que não se tinha feito antes. Vamos seguir firme e vamos focar em 2022. Vamos lutar. Aí quando nós falamos, se nós vamos lutar para colocar um deputado estadual, por que não lutar para colocar um governador? Aí, aí, olha cara, eu tive que ter muita paciência porque a gente virou piada. Esses caras são uns doidos, isso é uma utopia querer colocar um governador. Ah, olha, tanta coisa a gente ouviu, mas o nosso foco continuou, o nosso trabalho continua, nós continuamos focados, continuamos trabalhando, e quando a gente terminou a eleição em novembro de 2020, nós estávamos com 132 grupos de WhatsApp, grupos municipais, coordenadorias municipais. Hoje, graças a Deus, hoje de tarde, conversando com os articuladores políticos que nós temos na nossa associação, nós vamos fechar até segunda-feira, semana que vem, terça-feira, no máximo, 300 grupos, 300 coordenadorias municipais, que esses colegas serão multiplicadores do nosso trabalho no seu município, explicando para a comunidade qual é a nossa função, para que nós estamos aqui, e por que nós estamos aqui. O Agenda foi criado dentro da Brigada para tentar mudar alguma coisa na Brigada. O Agenda hoje não é mais Brigada. O Agenda hoje é um aparato de funcionários públicos que hoje nós temos na diretoria policiais penais, nós temos funcionários do IP, nós temos funcionários do quadro geral, nós temos colegas do magistério, nós estamos chamando muitos colegas, hoje entrou um colega que é da Guarda Municipal, presidente de um sindicato da Guarda Municipal, um sindicato grande, que conversou conosco e disse vocês estão fazendo uma coisa que eu nunca vi e eu quero estar junto nessa caminhada. E a gente, devagarzinho, a gente está conseguindo trazer muitos colegas, muitas pessoas que estão cansadas de sofrer, como nós, cansados de chegar lá, cansados de ouvir deixa que nós vamos primeiro, depois nós puxamos vocês, isso eu ouço desde que incluí na Brigata e até hoje eu não fui puxado, continuo parado esperando. Então, devido a isso tudo, Tiago, a agenda criou uma formatação e começou a construir um trabalho. Este trabalho, graças a Deus, porque a gente pensava assim, realmente, tu fazer o que a gente está fazendo, querer colocar um deputado estadual, querer colocar um deputado federal e tentar chegar ao governo do Estado, para quem nunca tinha feito isso, é difícil, não é fácil, cara, olha, você não tem ideia do que nós passamos e o que nós trabalhamos. Tinha dias que eu levantava sete horas da manhã e eu dormia uma, duas horas da manhã no telefone, em contato com um, em contato com outro, conversa aqui e acha isso, uma dificuldade imensa de conseguir as coisas, mas fomos indo devagarzinho, dentro da humildade e hoje, graças a Deus, nós estamos sendo reconhecidos por um bom partido que eu acredito que até dia 15 de abril, 16 de abril, por aí, nós estaremos podendo esplanar, colher o partido, até lá ainda a gente tem alguns acertos, alguns detalhes técnicos, algumas coisas que devem ser feitas e após isso, a gente vai poder divulgar o partido e quando um partido te procura, e veja bem, quando um partido te procura e esse partido conversa contigo e diz, olha, nós queríamos que vocês caminhassem conosco, porque o projeto de vocês é um projeto muito bom. Meus amigos, a gente tem que, a gente não pode ser hipócrita e nem, com perdão da palavra, estúpidos de dizer assim, pô, nós somos bonitos, por isso que o partido nos escolheu. Não, o partido veio falar conosco porque eles estão vendo o potencial de voto que nós podemos trazer para o partido e é claro que nós temos que usar isso em nosso benefício. Então, nós conversamos muito, nós estamos tendo várias reuniões, hoje nós teremos mais uma reunião com o presidente do partido para acertar mais alguns detalhes, logo após a live nós estaremos reunidos com eles, conversando através de uma live também, acertando detalhes, mas o principal, Tiago, Deltrame, para vocês terem noção, é que o partido disse para nós assim, nós queremos alguém como vocês, nós queremos um governador oriundo do meio de vocês, como o Tia Dutra, porque nós acreditamos que o potencial de vocês é muito grande e nós acreditamos na pessoa, no perfil do Tia Dutra, porque nós acompanhamos vocês há algum tempo e nós estamos vendo que ele está na mídia no Estado e que esse trabalho nós podemos potencializar através do partido e realmente chegar ao governo do Estado. então é uma oportunidade ímpar para nós chegarmos lá e é óbvio que eu não tenho como chegar e dizer para ele não, 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 vou ter que ver, vou analisar, cara, eu me abracei e nem pensei, me abracei e vamos lá, vamos botar esse cara aí na mídia, vamos trabalhar para ele chegar ao governo e vamos lutar para isso, pô. Aí eu digo assim, é triste às vezes, sabe, eu não quero chegar em detalhes quando tu começa a ver pessoas quererem denegrir o teu serviço, por causa de briga de beleza, isso é muito triste, mas a gente tem que aprender a absorver as coisas e aprender a crescer, foi o que eu disse na minha diretoria, já vou passar para ti, eu disse na minha diretoria o seguinte, quando alguém começar a rir da tua cara, quando alguém quiser tirar piadinha dizendo que utopia chegou, pega todas essas coisas, coloca no chão, faz o alicerce da escada e vamos pisar em cima e vamos subir, vamos usar isso tudo, todas essas críticas destrutivas, não construtivas, vamos usar ela como alicerce para a gente se fortalecer e chegar no objetivo que nós queremos, porque quando nós chegarmos no objetivo que nós queremos, essas pessoas estarão junto conosco, porque nós vamos beneficiar elas também, então não tem nada demais, é super tranquilo, a gente é muito aberto dentro da diretoria, só que esta situação de governo caiu nas nossas mãos de uma maneira que a gente não tem como chegar e dizer assim, agora eu vou pensar que o Thiago lá da Aspra quer que o outro lá não sei de onde quer que o outro, aí nós vamos pensar em decidir se vamos fazer, como é que vamos fazer e aí o partido olha para a gente e diz, bacara, olha o seguinte, já escolhemos o outro, vocês demoraram, a política é dinâmica, você não pode esperar, você tem que abraçar a oportunidade, cavalo encilhado passa na tua frente, ou tu monta ou tu não monta mais e nós montamos, nós montamos, estamos aqui, vamos lutar sim para que todos nós consigamos algo, não é para mim, não é para o Dutra, como tu mesmo disseste, Thiago, nós estamos aqui para lutar pelo coletivo, para conseguir uma coisa inédita, uma coisa que nunca aconteceu no Estado e nós estamos aqui para isso. Deuteroni, desculpa, me promulguei um pouco. Não, eu queria, eu só ia fazer uma parte ali quando tu falou dos críticos, eles sempre vão existir porque as pessoas normalmente sem coragem e que gostariam lá no fundo de serem elas os precursores ou as pessoas estarem à frente de alguns movimentos, elas acabam se tornando o chamado haters, esses são os haters, essas pessoas que vão lá para a rede social, criticar, meter o laço em quem está fazendo alguma coisa porque elas não têm coragem de fazer aquilo que elas acreditam e por não ter coragem isso fere a alma delas e quando eles veem alguém, especialmente colega, amigo próximo, elas se colocam ou na condição de fazer piadinha ou críticos ferrenhos de quem está fazendo alguma coisa. Era só um parêntese que eu ia fazer aí, mas olha, e já que eu vou fazer esse parêntese aqui, eu estendo um pouquinho mais e já passo para o convidado especial da noite, o Tchê Dutra, gostei do nome, especialmente por conta do Tchê, é um próximo que se chama Tchê Dutra. Pelos números apresentados, eu fiquei aqui estupefato e é um trabalho impressionante que merece sem sombra de dúvida respeito inclusive pelos críticos, viu? Eu que não sou crítico e estou conhecendo em detalhes a riqueza desse trabalho e eu sei que um trabalho desta envergadura exige sacrifício, renúncia da família, de outros afazeres, a gente sabe como funciona o enfrentamento ou especialmente o enfrentamento político, que é, além de desafiador, ele é problemático pelas consequências que por vezes ele nos traz, especialmente se a gente está nativo, aí entendam como quiserem. Então, é um trabalho realmente impressionante, tu estás de parabéns, tu e toda essa equipe que engajados estão construindo este legado na história entre os brigados e espero que esse movimento finque na história do Rio Grande do Sul, na história que sai das polícias do país, aquela tão sonhada modernização que traz no seu bojo algo que é essencial para a vida profissional dessas pessoas que atuam num ofício que é tão cheio de pormenores e de uma complexidade enorme que é a humanização, quem sabe, chegando lá, gente que conhece a temática, que não é deputadinho meio que trefe de quinta categoria que quer vir da Pitaco em assuntos dos quais ele sequer tem noção, como é, por exemplo, o deputado Matheus Vesp, eu não queria ter que pronunciar, fazer propaganda para esse nome, mas é tão nefasta as manifestações dele que ele merece ser lembrado como alguém que é ignorante com relação à temática da polícia militar. mas eu acho tão importante para finalizar essa fala introdutória que a gente consiga humanizar a tropa. É claro que nós precisamos ser valorizados, é claro que nós precisamos e devemos ser bem remoderados, sim, e tudo isso que foi feito vai ter que ser reconstruído, quem sabe agora com gente nossa, com gente de bril, que não mente, que não mente, possa fazer, em vez de fazer essa desassociação, esse afastamento do círculo dos oficiais, o círculo dos classes, possamos fazer uma interseção dos círculos, porque no meio dessa interseção entre os círculos, Chê Dutra, desculpa, o Chê Dutra, Itupi, R, Tiago, Romer, é no meio dessa interseção, sabe, desse elo que vai fazer essa interseção entre os círculos e vai nascer a tão sonhada humanização, mas aquela humanização de verdade, não é aquela humanização de mentirinha, não é aquela humanização de faz de conta, sabe, ou aquela que estão tentando implementar, mas daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, porque agora eu vou servir um outro propósito, não, é fazer de fato valer a pena a gente vestir a farda e sentir orgulho de pertencer a uma instituição, sabe, porque no momento está bem difícil, está bem difícil, porque está todo mundo desgostoso, e aqui, ah, o B, eu, não, não, isso é um sentimento que traduz a ampla maioria, assim não fosse, não teria gente, inclusive, desistindo de viver, por não suportar mais a realidade que está inserida, então, meus amigos, eu acho que é um trabalho louvável, vocês estão de parabéns, e tem desde já aqui mais um para lutar nessa trincheira com vocês a favor, em prol da categoria, viu, meus parabéns. Isso é um prazer, Beltrame, inclusive, eu já vou te dizer assim, nós temos um grupo de presidentes de associações, a qual o Thiago participa lá, e eu já vou pedir para o pessoal já te colocar para te debater conosco lá, vamos, a nossa construção, a construção do Agenda, eu canso de dizer assim, Thiago e Beltrame, é uma construção de várias mãos, de várias opiniões, de várias críticas construtivas, que a gente vai formatando, a gente vai escutando, a gente escuta o colega lá da cidade, pequenininha lá, que ele chega e diz assim, ah, mas vocês estão falando comigo, olha, aconteceu um fato, Thiago, que eu, que eu, tocou o meu telefone, eu atendi, e aí o cara, humilde, chegou para mim e disse, ah, eu sou o soldado, falando de tal, de uma cidade assim, 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 eu vi a sua live, eu queria conversar com o senhor, o senhor tem um tempinho, o senhor é o presidente mesmo da associação, eu digo, não, eu sou o presidente, mas vamos conversar sim, eu fiquei meia hora conversando com ele, e no final ele diz assim, olha, pela primeira vez um presidente da associação, fala comigo, me ouve, bem assim ele falou, e aquilo me tocou, aquilo me tocou, sabe, porque eu fiquei pensando assim, pô, a gente sabe a dificuldade, cara, eu estou passando por isso como presidente hoje, a dificuldade que é de tu conseguir atender a todos, mas nós estamos tentando através desses núcleos municipais, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, que o núcleo municipal, digamos assim, de Rio Grande, ali tem um coordenador, eu interajo com os colegas de lá, eu converso com os colegas de lá, eu converso com os colegas de Pelotas, eu converso com os colegas lá de Chiapeta, onde eu fui comandante, eu converso com colegas de várias cidades, dessas 300 que nós estamos lá com núcleos municipais, e a única coisa que eu tenho escutado, o Thiago e o Beltrame, é assim, meus parabéns por vocês terem tido a ideia de nos colocar em núcleos municipais e de nos ouvir, de nos dar voz, de poder ouvir a nossa opinião aqui no nosso município pequeno. Isso é importante, a gente precisa sim fazer com que essas pessoas sejam valorizadas, e nós queremos isso. A gente procura chegar em cada município através desses núcleos, ouvi-los e construir junto com eles o trabalho. Tá, pessoal? Rapidinho, e eu prometo que não falo mais, mas isso é de uma beleza ímpar, tu sabes? E aqui eu vou ser realmente sucinto, porque a coisa que mais dói no ser humano é a indiferença. Um índio disse para um amigo uma vez, o João José Ferreira Júnior, um grande amigo, aposentado do Ibama, que trabalhou na FUNAI, que ele disse uma fala que tocou muito ele, que uma das coisas que mais doía neles era a indiferença. Indiferença mata, indiferença ela é doída para quem é alvo dela. Então, isso que vocês fazem é de uma grandiosidade louvável. Mais uma vez, estão de parabéns ouvir as pessoas, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer um pouquinho de atenção. Era isso. Tia Dutra, é contigo. Antes de passar para o Tia Dutra, só vou fazer um parênteses aqui, também aproveitando o gancho do Beltrame. É muito fácil, né, vir lá aos seus deputados, que fizeram 23 voltas ao mundo com gastos de combustível em meio a uma pandemia. É muito fácil eles virem, né, com um discursinho pífio, né, falar que o servidor tem que se doar. Ah, é o momento de se doar. Enfim, a crise do Estado, blá, blá, blá. É muito fácil vir fazer esse discurso hipócrita, né, eles deveriam comprar um óleo de perobra para passar na cara, né, porque é uma pouca vergonha. Eu tive, eu fui um dos primeiros, né, a contabilizar os gastos de, dos deputados ali, né, não vou citar nomes porque eu já sofri uma represália e não quero sofrer outra. Mas, tá lá no portal da transparência, né, só fazendo o cálculo ali, absurdo o que gastou, por exemplo, o seu Matheus Vespi, o Fábio Osterman, né, ele que prega ali, tanto pelo privilégio do brigadiano, ele que abre a boca para dizer que o brigadiano é privilegiado, é muito fácil, né, em meio à pandemia, estar gastando dinheiro público quando estaria no home office, né. Então, como eu falei ontem aqui para o Divaldo Lara, a gente conversou bastante sobre isso, é o policial, o bombeiro militar não tem home office, é cara a cara com bandido, é cara a cara com o delinquente, com a sociedade que segue infringindo normas, segue desrespeitando os decretos, e tá lá o servidor, né. Aí, cadê o privilégio? Isso é privilégio, tu estar lá lutando contra o criminoso e contra o inimigo invisível, que é agora o coronavírus, sem sequer ter a dignidade de receber a vacina. Aí, depois de tanta movimentação, tanto pleito por parte das associações, é que eu coloco todas as associações juntas, né. Todo mundo que teve um contato aqui, um contato ali, a gente fortaleceu um movimento que agora eles acordaram e viram que realmente o agente da segurança pública tá na linha de frente. Então, assim, eu chego de hipocrisia, né. Eu e o Beltrame, a gente conversa bastante nesta questão política, principalmente. É muita hipocrisia neste país, né. Onde os políticos estão lá gastando horrores, dinheiro, fortunas, sem contar os desvios, né. Mas, por si só, já é um absurdo que ganham para ficar zombando. Isso é zombar da sociedade. A sociedade tem gente passando fome, os caras estão lá gastando dinheiro, comendo do bom e do melhor, usando o carro do governo, usando o carro particular, recebendo indenizações milionárias por uso de carro em meio à pandemia. Enfim, mais um desabafo aqui, porque eu acompanhei esse gancho do Beltrame. Finalmente, Tia Dutra, te apresenta aí meu carro. Concluindo esse papo do brigadiano, né. Brigadiano desunido. Porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho um pensamento comigo o seguinte, que o brigadiano, o funcionário público, civil ou militar, quando ele quer eleger, alguém ele elege. É um formigueiro. Agora, quando ele não quer, ele também não elege. Eu vou dar um exemplo. Dois exemplos eu vou dar. Passo Fundo e Carazinho. Nós tínhamos um candidato a vereador, que já era vereador, em Carazinho, Tente Costa, e tínhamos um candidato a vereador, em Passo Fundo, o Sargento Trindade. Elegemos esses dois vereadores e mais. Carazinho elegeu mais um brigadiano e Passo Fundo elegeu mais um brigadiano. Ou seja, elegeram dois brigadianos e vereadores em Passo Fundo e dois vereadores em Carazinho. Isso é união. Isso é exemplo de união. O exemplo é o Santiago também, Dutra. Santiago, Santiago. Santiago. O vereador mais votado no município lá e foi eleito através da luta de um grupo de WhatsApp que se criou e que formatou a campanha do cara e o cara é vereador de Santiago. Isso. Mas eu estou dando o exemplo desses dois municípios porque foram dois brigadianos em cada um. Então eu vejo, por exemplo, aqui em São Luís. Agora eu vou dar o exemplo ao contrário. Tínhamos dois candidatos a vereador aqui em São Luís. Eu e mais um sargento que já era vereador. E nós tínhamos dez brigadianos numa cidade pequena que tem aí 17 mil eleitores com 30% de abstenção. Dez brigadianos fazendo campanha para civil. E aí? Como é que nós vamos eleger brigadiano desse jeito? Não tem como. É complicado. Imagina se esses dez brigadianos fizessem campanha para os dois candidatos a vereador e eleguiam os dois. Pessoal, nós estamos vivendo um momento histórico na Brigada Militar. O meu nome está à disposição do Agenda Brigada Unida e eu fiquei muito surpreso porque eu relutei em colocar o meu nome à disposição ao Governo do Estado. Eu até um certo momento eu achei que não viria nenhum partido de expressão nos convidar para concorrer ao pleito. Para minha surpresa duas semanas depois que eu coloquei o meu nome nos procuraram, nos ligaram fizemos reunião online lá de Brasília o cara me diz assim olha, estou acompanhando o serviço de vocês já fazem dois anos quase dois anos e eu quero vocês no nosso partido o que vocês acham? Poxa! Isso para mim é uma glória é uma glória então nós estamos agora oportunizando os nossos servidores públicos civis e militares do Estado do Rio Grande do Sul a ter a oportunidade de votar num candidato no ano que vem do meio do funcionalismo que vem de baixo que não olha que nunca olhou de cima para baixo e eu fico triste eu fico triste quando eu ouço agora veja bem eu não vou criticar nem oficial nem praça eu fico triste quando eu ouço ah, mas esse cara não é preparado quando um oficial fala isso eu até entendo eu entendo eu digo quando eu falo oficial eu falo de capitão pra cima eu entendo ele fala isso agora quando um soldado um sargento um tenente fala isso é triste é triste porque quando ele fala isso é porque ele não vai votar no Brigadiano ele vai votar no Eduardo Leite ele vai votar no Sartori ele vai votar no Renzi ele vai votar no Romulo do Bolzão e não vai votar no Brigadiano mas a oportunidade senhores e senhoras está aí o momento nosso histórico pode se concretizar mais ainda né então assim ó eu sou um cara que eu entrei na Brigada soldado tá fui cabo fui sargento e fui pra reserva como primeiro tenente 15 anos direto eu trabalhei em pelotão de choque e depois mudou a nomenclatura pelotão de operações especiais o POE 15 anos direto assim eu trabalhei tá depois peguei sargento de ação daí já era muda a função aquela coisa toda né comandei um ano aqui o grupo ambiental fui pro presídio né mas também trabalhei no fundo de cadeia tá lá em 94 minto 97 tá e depois nos dois últimos anos antes de ir pra reserva então também sei o que passa um agente penitenciário no fundo da cadeia sei o que passa um agente penitenciário com as visitas dos presos né que todo mundo a todos ali tem direito tendo ou não todo mundo tem direito e nós temos que saber lidar com isso então pessoal a gente sabe que todos nós e quando eu falo nós eu falo pessoal da ativa tem que ter oportunidade sim de crescer na carreira não pode simplesmente as associações correrem atrás fazendo reunião com com o secretário da casa civil com o comandante geral e o plano de carreira ou a modernização da carreira estar engavetado e isso que é essa modernização da carreira ela não gera ônus ela não ela não gera ônus pro estado e tá lá engavetado tá então isso é uma falta de respeito com o brigadiano que tá agora de serviço na rua agora no quarto turno é uma falta de respeito é uma falta de respeito com os professores que estão há anos sem receber uma promoção sem receber um real de aumento diretor de escola há muitos anos se eu não me engano 17 anos sem receber um real no seu FG de diretor e as coisas aumentando né é inadmissível por exemplo colocar a brigada militar pra fiscalizar comércio aberto o pessoal tem que trabalhar o pessoal tem que sustentar a família o pessoal tem que pagar água tem que pagar luz né é claro que tem que ter os protocolos de segurança isso é normal tem que ter os protocolos agora mandar fechar o comércio e quem é que paga o imposto pras prefeituras da onde que sai a arrecadação pra pagar os funcionários municipais em dia né então tem que ter bom senso olha esse governador que nós estamos convivendo com ele hoje como gerenciador de crise ele tá reprovado ele tá reprovado ele devia fazer um curso de soldado na brigada pra aprender a gerenciar uma crise né talvez ele esse curso que ele fez no Canadá de repente não serviu pra isso aquele que ele fez na China também não serviu concordam comigo então pessoal eu vou repetir nós estamos tendo agora a oportunidade de termos representantes de fato e de direito não só na Assembleia não só no Congresso mas também no Palácio Pratini Perfeito perfeito eu acho que como falou o Beltrame todos nós aqui temos esse esse entendimento né eu acho que o agenda vem pra deixar o marco histórico realmente é é público notório né tanto que os o partido já procurou vocês que há uma crescente claro que há resistência e uma resistência muito grande dentro da própria caserna né é por isso que é tão fácil vir candidatos de fora da brigada militar aliciar um ou outro é militar ali pra que faça às vezes de cabo eleitoral e muitas vezes como a gente tem né exemplos recentes eu vou citar nomes mas a gente tem exemplos recentes onde elegeram civis e não elegeram brigadianos eu acho que a gente tem que mudar essa quebrar esse paradigma e principalmente trazer um entendimento maior sobre política pros nossos militares né pra entender que é necessário sim uma convergência e votar no brigadiano ah mas eu não gosto do PR porque o PR trabalhou em tal lugar ah eu não gosto do Rômel porque o Rômel tá na associação eu não gosto do Beltrame porque o Beltrame tá no administrativo e assim é a nossa categoria eu não consigo sinceramente eu já me perguntei várias vezes e até com um curso que eu participei com uma psicóloga um curso de direito militar a gente conversou muito disso né como é que pode ser uma categoria tão desunida né é é quase inacreditável né para algumas coisas ocorrências por exemplo quando eu dou alguma ocorrência com um colega é uma união que não existe em lugar nenhum no mundo mas em questões políticas em questões de outro tipo de interesse bom aí não se tem união de forma alguma isso é uma coisa difícil de compreender e eu acho que só com o trabalho que vocês vêm realizando já com o passar do tempo com a união o entendimento de que é importante essa convergência eu acho que só assim as coisas vão mudar né e aproveitando também o gancho do Beltrame aqui já tinha dito essa outra oportunidade para vocês vocês estão de parabéns porque dar a cara a tapa é em meio a tantas críticas e hoje em dia com a agilidade da informação né é muito fácil pegar o WhatsApp falar mal do PR falar mal do Rômio falar mal do Tietra falar mal do Beltrame mas sair da zona de conforto e ir lá auxiliar é difícil né isso não acontece eu tive um caso recente aqui dia 23 de março nós fizemos um um manifesto em frente ao presídio regional de Pelota juntamente com a SUSEP com a UGM é vários comentários não vamos lá vamos fazer carreata vamos isso vamos aquilo vamos aquilo só um colega apareceu lá só um colega apareceu lá que foi o Ederson é o Ederson manteve contato comigo com o Beltrame também e o Ederson deslocou lá e foi lá nos dar um apoio mas dezenas de colegas disseram ó nós temos que fazer isso vamos fazer uma carreata vamos fazer um buzinaço chegou na hora só o Ederson apareceu lá então é difícil mas criticar por que que as associações não estão fazendo nada por que que o PR não está fazendo nada muita gente critica por que que as associações não fazem nada mas não sabem e nem tudo a gente fica ali escancarando também que a gente tem documento com o Senado no Senado Federal na Câmara de Deputados Federais estamos priorizando um trabalho aqui preventivo em breve teremos um projeto a nível nacional de prevenção ao suicídio então as pessoas é como eu disse infelizmente ou felizmente hoje nós temos a velocidade da informação o cara vai lá no Whatsapp ah o Rômer não presta o Beltrame não presta o PR não presta ah o Tia Dutra até dá pra até pode ser e aí tem 10 falando mal e um sensato que observa não mano é bem assim só que é uma luta hoje a gente luta contra o sistema do governo e também luta dentro da própria casera onde a gente tem muita resistência e a gente precisa mudar isso confesso que eu fiquei espantado com a quantidade de crítica ao agenda que a gente ouviu que a gente viu nos grupos e eu há poucos dias eu disse olha é uma boa oportunidade de tu assistir uma live e tu tirar tuas dúvidas fazer uma pergunta se não for respondido no ato a gente vai responder na sequência mas é importante conhecer antes de criticar a gente tem que tem que conhecer foi que eu disse lá pro outro colega olha aprende um pouquinho de história essa divisão entre os postos é histórica dentro da polícia então não é hoje que eu vou instalar o dedo e vai ter uma só associação isso hoje é uma utopia se fala tanto que quer união mas é uma utopia eu garanto que se eu falar pra o Joaquim lá de São José dos Ausentes te associa na aspa o cara diz ah não não quero né então é complicado é muito assunto eu vou então podemos passar as perguntas eu separei algumas perguntas aqui e depois vamos responder algumas perguntas aqui da tá chegando no chat aqui bom primeiramente vou fazer uma pergunta pra ti Pierre depois vou fazer pro Tia Dutra e se o Beltrame quiser fazer algumas perguntas também Pierre eu fiz um digamos assim um filtro nas críticas que eu vi alguns elogios também claro não foram só críticas mas eu fiz um filtro e comecei a pensar o que eu poderia te perguntar de forma objetiva e que talvez fosse a maior dúvida do pessoal hoje o Agenda já é uma associação ou está em construção e qual é o cunho desta associação é uma associação pra ser representativa como as demais associações ou ela tem um cunho específico de associação política haja vista que as associações por exemplo a nossa aqui é uma associação apolítica a gente não pode levantar bandeiras políticas perfeito Tiago uma ótima pergunta eu te respondo primeiro dizendo o seguinte quando nós começamos a trabalhar e eu fui solicitado a assumir a presidência na época quando o outro colega saiu a diretoria pediu que eu assumisse a presidência por achar que eu era um cara tranquilo ponderado teria um pouco mais de calma às vezes a gente perde mas teria um pouco mais de calma pra poder conduzir os trabalhos e a gente fez contato com o Santelano fez contato com o Bolson na época que era o presidente da associação da federação de associações independentes fez contato com o Clemente e colocou bem claro pra eles pessoal nós não queremos ocupar espaço de ninguém vocês são associações apolíticas classistas e eu sou sócio sou sócio da Uferg sou sócio da SSTBM tá fui sócio da Banff por muitos anos saí devido a alguns algumas coisas que eu não gostei acabei me desassociando e eu disse pra eles que o nosso intuito era fazer um trabalho político a fim de que nós conseguíssemos sim uma representatividade de fato e de direito porque até então nós não tínhamos e como eu disse se nós olhar pra trás a gente vê que toda a luta das associações nunca conseguiram colocar realmente alguém lá pra nos representar e nós decidimos fazer esse trabalho né pra ser uma representação política com foco com cunho político com cunho de preparar os colegas pra que sejam pré-candidatos sejam candidatos e que consigamos elegê-los a bem nos representar tá então desde o início a gente sempre falou isso que nós somos uma associação diferente porque o nosso intuito sim é o intuito de realmente colocar representantes nos parlamentos municipais estadual câmara de deputados senado governo essa é a nossa ideia de forma que a gente possa realmente ter voz e vez né sem tapinha nas costas como é o normal de muitos políticos que agora daqui uns dias vai começar passear nas associações e fazer todo aquele ao erro com relação ao estatuto com relação ao CNPJ nós estamos com o estatuto pronto nós estamos com os demais documentos prontos falta um documento que eu acredito que agora semana que vem vai estar pronto e nós até final de abril estaremos sim com a associação propriamente dita com o estatuto com tudo certinho tudo pronto registrado tá por que muitos perguntam mas por que fazer uma associação mais uma aí eu vou dizer pra vocês vocês sabem a importância que tem um CNPJ quando tu chega em Porto Alegre tu tem que entrar na assembleia se tu chega lá e diz eu sou presidente de um movimento movimento não é nada é isso que eles respondem agora se tu chega lá e diz eu sou presidente da associação tal CNPJ tal a resposta é diferente então a gente acaba por ter essa necessidade de ter o CNPJ e até mesmo pela quantidade de núcleos municipais que nós estamos fazendo se faz necessário acaba se fazendo necessário tá então com relação ao CNPJ nós já estamos com quase tudo pronto será uma associação propriamente dita até final de abril no máximo até final de abril tá o cunho da associação é um cunho político sim é trabalhar focado na representatividade não teremos sede com piscina não teremos nada disso o máximo que nós vamos ter vai ser uma assessoria jurídica muito boa porque isso nós não temos como ficar sem já temos uma assessoria muito boa né graças a Deus a gente tem uma parceria ótima eu tenho vários amigos em Santa Maria e nós temos colegas que se dispuseram a nos auxiliar e trabalhar com nós então eu espero ter respondido a pergunta aí que tu fiz as perguntas que tu fizeste aí perfeito a gente já tinha conversado sobre isso né Pierre mas é importante trazer a público isso né porque eu tenho ouvido assim as críticas né críticas vazias porque o pessoal não conhece ah mas é pra que criar uma outra associação o pessoal precisa ter esse entendimento que uma associação só é forte quando tem legitimidade né então o agenda ele tem que deixar de sair do da informalidade pra ser formal né porque a gente sabe como tu bem falou não somente na questão da de uma visita à assembleia mas também até mesmo pra movimentação financeira tudo tem que ser legalizado né com certeza só que isso seria uma coisa tão lógica né de como eu digo o óbvio precisa ser dito né poxa tu dizer pra um cara que pra te ter uma um movimento regularizado precisa de um CNPJ tem que se formalizar é complicado mas infelizmente a gente tá aí pra isso né pra às vezes informar eu vou dar um exemplo te dar um exemplo cortando a tua fala aí Tiago em 2019 né Dutra quando a gente foi a Porto Alegre nas movimentações que teve lá por causa da PEC 285 e tal teve duas pessoas que a gente dentro dos núcleos municipais a gente dizia pessoal vamos lá as associações estão indo vamos lá vamos dar aporte vamos aumentar essa massa vamos trabalhar juntos vamos pra lá muitos chegaram e disseram se tá aí o ônibus vocês vão pagar qual é a situação e aí eu disse Tchê nós somos um movimento nós não temos dinheiro nós estamos indo com os carros particulares e com o dinheiro do nosso bolso mas nós achamos importante ir sim e nos unir aos demais que lá estão porque é nossos são os nossos direitos que estão tirando de lá ah não não se é assim eu não vou eu só vou se me pagarem foi o que eu ouvi né então é complicado eu já ouvi também alguns dizer assim Pierre tu chegou agora é presidente de uma associação quem tu é o que que tu fez na brigada aí eu dou risada e digo assim olha o grau de amizade que eu deixei em todos os lugares que eu passei talvez diga responda pra esse colega o que que eu fiz porque tu não precisa estar dentro de uma associação pra te representar o teu subordinado e pra te lutar por ele tu não precisa ser eu costumo dizer assim eu não preciso tá na vitrine pra fazer alguma coisa eu posso fazer de qualquer forma pros meus colegas pra melhoria da nossa categoria sem precisar tá na vitrine porque eu nunca precisei disso isso eu canso de dizer pros colegas aí que eu estou presidente hoje por uma solicitação da maioria da diretoria mas se eu fosse nada só um apoiador eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo hoje lutando da mesma maneira porque eu aprendi a ser assim através do meu pai através dos princípios que ele me passou eu aprendi que se você quer uma melhora você tem que somar com os outros pra fazer essa melhora né então a gente a gente vê muito isso viu Tiago mas faz parte faz parte hoje eu ainda disse uma coisa na diretoria lá do pessoal quando a gente era moleque que a gente ia roubar bergamota lá na tapera qual era a árvore que tu atirava a pedra pra derrubar as frutas a árvore que melhor fruta dava né então tu só leva a pedrada meu amigo aquele que está fazendo um bom trabalho e está incomodando os outros aí tu leva a pedrada porque se tu não fizesse não tivesse incomodando ninguém tu não era nem conhecido agora se tu está incomodando os caras vão vir pra tentar a pedrada pra tentar te derrubar mas nós estamos preparados pra isso tudo aí e vamos firme até 2022 muito firme perfeito então vou fazer uma pergunta pro Dutra depois eu passo pro Beltrame se ele quiser fazer alguma pergunta Tia Dutra tu és tu já és o pré-candidato pelo agenda governador surgirão outros se surgirem outros pré-candidatos haverá uma prévia ou já está definido pelo partido porque você já já foi ainda não é público o partido mas já foi definido que tem um partido já se o partido já fechou contigo ou poderão haver mudanças é só essa essa pergunta que eu gostaria de fazer até o o presente momento em que o presidente nacional nos procurou nós tínhamos dois pré-candidatos né na agenda era eu e o pastorine de Porto Alegre e nós colocamos essa situação pro presidente nacional que nós iríamos fazer uma prévia e ele não aceitou ele falou assim não eu estou oferecendo o partido pra agenda brigada unida mas nós queremos o Tietchan Dutra e daí eu acho que foi conversado com o pastorine né Pierre e o pastorine retirou o nome dele tranquilo ele também estava com os programas de família problemas particulares saúde e saúde né e tal aí ele ele retirou o nome para nos apoiar inclusive está nos apoiando está fazendo trabalho junto conosco lutando pelo Dutra é isso que é bonito né o cara queria concorrer junto mas apareceu essa oportunidade como eu disse lá no início lá pra vocês e é uma oportunidade cara é um partido grande é um partido que tem potencial não é não é qualquer partido é um partido que tem potencial e nos viu com potencial também e essa parceria vai dar fruto pode ter certeza que bom até na última viagem que eu e o Beltrame estivemos juntos né nós fomos até Porto Alegre conversando justamente sobre como era o o trabalho do Agenda né e enfim eu fui mais ou menos antecipando pra ele qual era o trabalho né que o Agenda vinha realizando né se demonstrou interessado né já paralisou vocês aí também então a gente vê com muito bons olhos esse trabalho que vocês estão executando aproveitando esse gancho da pergunta que eu fiz pro Tia Dutra né é que bom saber que o que o outro que era pré-candidato né que eu não conheço infelizmente é já está apoiando que é é a máxima do Agenda né passou das prévias no caso do candidato a governador não teve prévia mas um abriu o espaço pro outro que é louvável essa atitude né eu faço aqui é uma pergunta mais afirmativa na verdade eu tenho visto acompanhar alguns alguns vídeos inclusive lá pelo grupo que já tem colegas fazendo registro né em cartório é que vai participar das prévias eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso sobre isso Pierre perfeito qual foi o nosso entendimento assim Thiago que infelizmente a gente estava vendo que o pessoal participava de prévias lá em 2018 faziam a prévia com nós quatro aí o Beltrame foi escolhido na prévia pela maioria de votos então ele é o candidato daquele grupo aí o Pierre olhava e dizia eu perdi a prévia mas e daí eu vou concorrer de qualquer jeito entende isso pra mim é o que eu costumo dizer é um biguismo é egoísmo não é pensar no coletivo é pensar em si é pensar em se dar bem o que que eu fiz trabalhei com alguns advogados amigos meus perguntei qual a validade do documento e nós fizemos um documento um contrato aonde o colega se compromete de cumprir as diretrizes do Agenda Brigada Unida se compromete a ir para as prévias e se compromete em caso perder as prévias a abrir mão em prol do colega que vencer as prévias este documento que os colegas estão assinando e este mesmo documento que eu ouvi várias vezes mas nós estamos numa democracia eu concorro como eu quiser realmente qualquer um pode concorrer qualquer um pode concorrer agora tu tá pensando no coletivo ou tá pensando em ti esta é a pergunta aquela pessoa que não quer participar da prévia porque vai concorrer de qualquer jeito ela tá pensando no coletivo ela tá pensando no bem comum ela tá pensando no melhor para a sua corporação para o seu funcionário público para o seu segmento ou ela está pensando em ela própria no bem estar dela no egoísmo dela na autopromoção dela esta é a pergunta que fica e este contrato é um contrato que foi avalizado por advogados pode ser considerado estelionato eleitoral tem uma taxa de multa entende então muitos não querem assinar porque isso amarra o cara a se obrigar a se perder a prévia fazer campanha para outro colega que venceu isso é uma coisa que a gente entendeu de fazer Thiago Beltrame exatamente para pegar aqueles colegas que participam das prévias e que concorrem de qualquer jeito e colocar esses caras na parede e por que que eu digo isso porque eu sei de muitos que não vão participar da prévia porque vão concorrer de qualquer jeito muitos já se intitularam candidatos naturais eu não sei eu aprendi a língua portuguesa ela é ela não é tão dinâmica assim que mude a língua portuguesa diz que um candidato natural é quando ele é aclamado e não eu o Pierre chegar aqui e dizer para vocês eu sou o candidato natural e acabou a conversa candidato natural de um homem só que eu nunca vi bem sinceramente então para você ser candidato natural você tem que ser aclamado aclamado por um grupo aclamado por pessoas e o momento que você se considera candidato natural não admite participar de prévia porque vai concorrer de qualquer jeito me desculpem mas essa pessoa eu não votaria porque não me representaria lá dentro do parlamento porque quando chegar lá vai pensar nele não vai pensar no coletivo é muito simples é um pensamento prático né e é um pensamento meu gostaria de colocar bem é o meu pensamento a minha ideologia pessoal e graças a Deus dentro do agenda a maioria corrobora com este pensamento também de que a gente precisa pensar no coletivo que a gente precisa deixar de ser egoísta como diz a Luane uma amiga que a gente conheceu que são das roxinhas da associação das esposas ela dizia assim Pierre o dia que o nosso brigadiano botar a sandalinha da humildade olhar para os lados e começar a pensar no coletivismo nós vamos conseguir chegar lá nós vamos conseguir colocar nossos representantes aí outra coisa que eu ouvi vou me prolongar um pouquinho mais e já faço muitos colegas diziam assim quem são esses caras que curso que tem qual é a capacidade que eles têm o que adianta votar nesses caras o que adiantou votar num cara que é bacharel pós-graduado em gestão pública com curso na China no Canadá na Inglaterra no Escambau o que adiantou votar nesse cara com todos esses cursos olha o que ele fez então será que isso é mais importante do que o caráter da gente aqui então meus amigos o voto de confiança a uma pessoa que saiu de dentro da corporação que amassou barro que passou geada tomou chuva na cara que tiroteou com vagabundo esta experiência ninguém tira de nós ninguém tira e esta experiência a gente leva para a vida caráter meus amigos personalidade é uma coisa que a gente tem que ter e nós lutamos muito para que a gente consiga chegar lá e pelo menos fazer uma amenização nesta política que aí está lutamos muito por isso estamos levando pedrado de tudo que é lado como tu falou Tiago a gente tem grupos de WhatsApp e nesses grupos tem colegas que participam de outros grupos então o que o que é falado no estado de nós a gente tem até um arquivo lá com todos os áudios com todas as coisas que falam o nosso pré-candidato João das Cove e assim por diante os caras fazem piadas sabe o que que me entristece e até eu quero parabenizar o Tiago o Beltrame pelo espaço que estão nos dando aqui o que me entristece é que nós falávamos em governo e as pessoas riam faziam piada agora que chegou na iminência de nós conseguirmos colocar lá eu vou repetir o que eu já falei agora tem 10 pais de criança querendo dizer assim ah não esses caras são autoritários esses caras decidiram pelo Dutra não vieram falar comigo mas vem cá eu estou desde o ano passado chamando as associações para trabalhar comigo eu não tenho que ir lá falar com o João das Cove eles sabem onde é que onde é que eu estou eles podem vir falar comigo a gente conversou eu e o Tiago a gente foi convidado para vir aqui é o maior prazer do mundo a gente poder fazer isso eu sempre estive aberto a qualquer diálogo e sempre conversei com todos eu só não aí eu tenho brilhos né eu não vou ser pisoteado e dar risada sinto muito isso não vai acontecer nunca porque a gente tem hombridade e uma das coisas que eu que eu respeito é a hombridade dos outros mas respeitem a minha porque senão a gente se encrespa mesmo com certeza mas são coisas que eu acho que no andar da carruagem as coisas vão se ajeitando tem muito tempo ainda para a gente conscientizar pessoas de que o estrelismo não leva a nada o coletivo sim o coletivo vai fazer com que a gente alcance o objetivo lá na frente em 2022 perfeito só corroborando com a tua fala Pierre eu eu vejo com muito espanto e até com de forma temerária né aquele que se julga trabalhar pelo coletivo mas ele fala o eu eu fiz eu faço eu vou fazer ah eu não preciso se eu não for se eu não passar numa prévia eu vou igual porque eu tenho capital político porque eu sou bom eu sei o que faço então essa fala ela já cai por terra logo no início né é uma pena é que esse tipo de comportamento acaba de certa forma prejudicando o trabalho que é consolidado o trabalho que está sendo realmente no pró coletivo né é a gente sabe o quanto é difícil né trabalhar pelo coletivo porque é só um parêntese aqui há poucos dias eu vi num grupo que eu faço parte um grupo nacional um colega lá dizendo a fala dele foi uma fala num tom de desabafo e eu concordo com ele às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca porque a gente luta por pessoas que não merecem nossa luta né e e é uma pura verdade né às vezes o cara precisa ter muita sabedoria muito discernimento pra se controlar e ver não eu não posso parar por conta dessa pedra no caminho eu tenho que transpor e seguir a luta porque eu tô fazendo o que é correto e como tu mesmo disse né a gente só é apedrejado quando a gente incomoda alguém né então é sinal que a gente tá incomodando algumas pessoas mas é só pra finalizar ninguém vai chegar num cargo coletivo né pra trabalhar por uma sociedade ou por uma categoria se ele pensar só no dele né um biguismo como tu bem falou Beltrame tens algumas perguntas pra fazer os nossos convidados como é que eu não ia ter né e havendo oportunidade não vou perder não vou perdê-las é você sabe que os desafios entre uma categoria que é consagradamente desunida são muitos são muitos eu pergunto pra vocês inicialmente vocês já vocês estão neste momento focados na construção do nome enfim e do projeto em si ou pra além dele de todas as articulações que advêm dessa decisão você já tem um projeto já de governo a construção de um projeto de governo uma vez que também a coisa não tá muito distante as eleições são logo ali né eu vou começar e vou passar pra ti Dutra eu começo e passo pra ti assim ó meu trame projeto de governo desde o ano passado nós já temos a gente olha algumas coisas a gente vê aonde tem furo e aí eu gostaria só aí eu vou passar pro Dutra depois de dizer o seguinte pra vocês meus amigos nós estamos estudando o estado do Rio Grande do Sul em um todo nós estamos estudando nós não estamos simplesmente olhando a brigada olhando o funcionalismo nós estamos estudando numa visão ampla o estado do Rio Grande do Sul em situações de micro empresários em situações de empresas que saem daqui em situações das empresas que ganham isenções e das outras que não ganham em situações de arbitrariedades governamentais onde o ano passado no início da pandemia o governo do estado do Rio Grande do Sul gastou 24 milhões em cestas básicas em um atacadão em um único atacadão 24 milhões e a lei federal a qual o nosso governador Eduardo Leite não gosta de cumprir diz que 30% quando é feito esse tipo de compra 30% tem que ir pro pequeno agricultor pra agricultura familiar inclusive foi motivo de movimentos em Porto Alegre de repúdios ao governo porque a agricultura familiar ficou sem 24 milhões tu pega 30% são 2 são 4 e 800 são 6 e 800 são 7 mil e 300 reais 7 milhões e 300 reais que poderia ter ido pra famílias ter pequenos agricultores no estado do Rio Grande do Sul e que o governo não cumpriu então a gente está procurando achar todos esses erros porque eu acredito que se nós cumprirmos a lei e fizermos a máquina funcionar tu não precisar loucuras de dinheiro pra isso é só fazer com que os 30% vá pro lugar certo é só você fazer aquela aquisição através dentro de um padrão aqui na minha cidade em Santa Maria fizeram umas paradas de ônibus que eu vou ter de dizer assim eu estou construindo na minha chacra estou reformando na minha chacra e aí eu compro material de construção aí os caras me disseram assim essa parada de ônibus custou 15 mil reais aí tu olha duas folhas de brasilite dois postes e um banco e aí tu fica pensando cara não tem como dar certo com 15 mil reais tu faz 10 e sobra dinheiro sabe então não tem é complicado Doutra segue aí é pessoal assim ó o plano de governo ele está sendo construído mas olha só como é que está o estado né quando nós começamos a construir o plano de governo a CE ainda não tinha sido vendida foi vendida né a Corsã ela tem uma média de lucro nos últimos 5 anos uma média de 300 milhões por ano tá este ano 2020 agora que passou ela arrecadou 1 bilhão e 400 só que 1 bilhão 1 bilhão foi da da justiça que ela ganhou na justiça então quer dizer manteve a média realmente de 300 milhões tá mas o que eu faço uma pergunta porque é o seguinte é eles fizeram no dia 24 de março de 2020 tá eles contrataram o consórcio Ágia pra arrumar o saneamento da grande da região metropolitana de Porto Alegre né num valor de 66 mil 6 bilhões 6 bilhões e 920 milhões pra fazer esse serviço e esse serviço tem que ser pago em 35 anos de contrato olha o estado que nós vamos pegar como é que vai ficar se ele vendeu a Corsã por 1 bilhão e a pergunta que eu faço pra ele que ele falou na campanha dele que ele não iria privatizar os bens do estado tá é Corsã Barrichul CE ele não ia privatizar por quê porque o valor que ele ia arrecadar na venda se ele fosse olha só veja bem ele não ia privatizar mas se ele fosse privatizar o valor que ele ia arrecadar na venda ele ia investir no estado para ter lucros futuros aí eu pergunto esse dinheiro que ele vendeu a CEC foi irrisório a venda ele vai investir em quê se não vai ser em custeio 1 bilhão pela Corsã vai investir em quê se não for em custeio ou seja tá vendendo o almoço pra comer a janta ao invés de claro que a Corsã tem dívida previdenciária né tem dívidas trabalhistas mas isso aí teria que costurar um jeito né de não vender a Corsã e sim ajudar a Corsã e reformular a Corsã porque a empresa tá dando lucro são 300 milhões por ano né enquanto isso enquanto isso também tem algumas empresas privilegiadas no estado recebendo 30 e poucos milhões 40 milhões na região de Gramado e Canela lá muitos empresários lá ganhando esses valores pois é e o nosso subsídio de soldado a tenente a quem do merecido 60% de aumento de capitão pra cima e o soldado o sargento e o tenente nenhum real de aumento e empresas ganhando 40 milhões quer dizer a gente faz o plano de governo mas as coisas estão acontecendo estão acontecendo e nós temos que ir trabalhando e ajustando né por exemplo hoje nós temos no estado se eu não me engano são 101 presídios casas penitenciárias com uma massa carcerária de aproximadamente 40 mil presos e aumentando é claro que sempre tem aquele um sai e o outro entra mas em média hoje 40 mil então nós temos que usar a lei a lei do fundo penitenciário nacional nós temos que usar a lei do incentivo à segurança existe lei pra isso mas nós temos que usar né então pessoal assim quando a gente fala assim ó a gente quer representatividade claro que nós queremos nós queremos chegar lá e trabalhar pro Rio Grande do Sul tá mas com os olhos voltados para o funcionalismo essa é a nossa visão o nosso governo caso nós consigamos chegar lá o nosso governo é para todos com todos mas voltado para o funcionalismo porque nós nunca fomos tão atacados referentes aos nossos direitos como nós estamos sendo desde o governo Ivo Sartori que se concretizou mais ainda agora com o governo Eduardo Leite então essa é a nossa visão tá o plano do governo tá sendo feito sim mas todo dia eu dou uma olhadinha no plano do governo olha o que o cara fez ali ó eu já vou chegar lá não vai ter mais isso aqui e aí né então a gente tem que estar sempre preparado sempre se atualizando é difícil é difícil é complicado é complicado agora brigar de nada vocês não sabem a força que tem tá se pegar e sair de mão dada aqui na rua aqui ó elege elege agora se ficar naquela coisa assim ó ah não eu voto tá daí vai deitar no sofá de novo ver televisão ver filme tá e fica por isso mesmo aí é difícil aí é bem difícil tá pessoal mas o plano do governo tá sendo já está esboçado tá em formatação né Dutra é só um exatamente só colocar uma situaçãozinha assim da CE que foi vendida por um cem mil reais né cara é uma piada isso cem mil reais não existe isso aí é uma piada no banco de sua compra da CE vira dono dela aí eu vou te dizer uma coisa meu pra mim tu sabe quanto a prefeitura de pelotas devia eu acho que caiu eu acho que caiu a live caiu a live não acho que não tá normal tá normal eu tô normal aqui então é aqui o problema então tu sabe o quanto a prefeitura de de pelotas no período do Eduardo Leite ficou devendo pro estado pra CE 4 bilhões aí tu vê porque que o Eduardo Leite não faz questão de ter a CE porque pelotas mas a Mascarenhas que é do do PDS que é amiga do do Eduardo Leite tem que pagar essa conta né meu irmão 4 bilhões aí os caras dizem assim a CE não dá lucro não dá lucro porque os políticos não pagam as contas o estado aí nós vamos analisar assim o estado quando o governador Eduardo Leite assumiu o estado 480 milhões de isenções fiscais no final do ano pra um estado quebrado 480 milhões de isenções fiscais pra multinacionais e grandes empresas aí eu vou perguntar Beltrame tu tem um negócio tu deve 400 milhões pro estado tu não paga o ano inteiro chega no final do ano o PR presidente lá chega e diz assim não vamos isentar pra esse cara aí vamos dar 90% de desconto o ano que vem tu vai pagar ou tu vai esperar pro final do ano negociar é isso que tem que acabar cara inclusive inclusive ele falou isso aí no último debate na RBS com Sartori ele falou que ele falou que iria baixar impostos e tirar benefícios fiscais e combater a sonegação não dá pra ele falou isso aí tá gravado tá na internet é só entrar e olhar tá eu queria responder um colega aqui que colocou aqui que nós não podemos esquecer que o aumento do tempo de serviço pra 35 anos é que a promoção na reserva é que foi tirada é lei federal é lei do Bolsonaro concordo só tem um detalhe tem um detalhe promoção na reserva a própria lei dizia que o governador tem autonomia pra promover até dois anos depois da lei ele poderia promover na reserva até 2022 final de 2021 ele poderia promover na reserva e ele não promoveu ninguém mais a partir do dia 1º de janeiro de 2020 saiu hoje um dói de promoção saiu hoje hoje saiu do forno um dói isso e outra coisa a lei essa lei federal a 13.954 ele colocou no STF está hoje lá uma liminar no STF está uma liminar monocrática está dizendo que ele poderia manter os 14% das alíquotas da previdência e não aumentar fazer as alíquotas crescentes de 7 a 22 progressivas não podia aí ele fez então assim outra coisa na própria lei dele essa lei que ele aprovou agora da previdência no seu artigo 7 ele cita a lei 13.954 ele quer que cumpra o inciso 1 do artigo 24A e não citou o caput do artigo 24A ou seja o inciso 1 interessa pra ele mas o caput do artigo 24A não interessa por quê? porque ali diz que tem que ser observado o artigo 24F pra depois cumprir os incisos e o 24F diz o quê? direito adquirido quem se aposentou até 30 de dezembro de 2019 não pode ser mexido nos cálculos daquela época então meus amigos o atual governador ele só usa o que lhe interessa o que interessa pra nós ele não usa é uma triste realidade essa aí a nossa luta é pra tentar mudar isso tudo aí tentar chegar lá e tentar fazer alguma coisa pra que a gente possa eu costumo dizer assim a política tem jeito o que não tem jeito são os políticos que aí estão então a gente precisa começar mudando os políticos pra moralizar a política a política quem assiste quem acompanha a política é muito bonita ela é muito dinâmica o problema são as pessoas que lá se encontram como o Beltrame citou como o Thiago citou aí cara, gastar 300 mil reais em combustível numa pandemia é uma piada isso é dar um tapa na cara da população e dizer assim ó seus estúpidos ó eu gastei 300 mil do dinheiro público pra andar de carro e jogar na nossa força a culpa exatamente e aí chamar o policial chamar o funcionário público de privilegiado sabe é complicado isso é bem complicado e isso eu costumo dizer assim é isso que nos dá força é isso que nos motiva pra gente a cada dia lutar mais ainda pra conseguir chegar ao objetivo que nós temos que é 2022 colocar um governador nosso colocar representante na Assembleia Legislativa nosso mas olha vocês sabem que não é possível agradar gregos e troianos mas a tropa vai querer saber o que ela vai levar de vantagem né ou de vantagem aspas mas quais serão os benefícios que ela que nós teremos uma vez que vamos apoiar candidatos do agenda candidatos que são oriundos da tropa na esperança que que ela hoje não não vai se realizar de trazer de volta né os nossos dignidade privilégios que na verdade se traduzem em dignidade né de fato porque o que que nos foi tirado não foram direitos nem privilégios foi a nossa dignidade porque eu duvido que um trabalhador aí de qualquer área se voluntaria assim ó se eu quer entrar pra brigada hoje pra ganhar o que o soldado ganha pra colocar a cara a tapa na rua trocar tiro com delinquente com assaltante de banco com gente da pior espécie possível eu quero ver essas pessoas olhando pro salário e pros riscos iminentes que esse ofício traz e com todas as mazelas que nós estamos mantemos proximidade diariamente eu duvido tem gente inclusive que nos chama de louco né pra fazer isso pelo salário que ganhamos então é é natural que a tropa vá querer saber assim e quais serão né os retornos que nós teremos enquanto enquanto profissionais da área de segurança que fomos dizimados aí com o governo que eu não tenho credibilidade nenhuma eu não tenho ilíndice pra dizer que vocês evocam aí as falas dele pra mim elas não não tem valor nenhum porque todas elas são falaciosas pra chegar onde ele chegou e uma vez chegando lá ele fez tudo aquilo que disse que não ia fazer então há especificamente pro funcionalismo público que aqui com muita dor lembrando lembrando dos que mais foram penalizados que foram os praças da Brigada Militar os professores que assim se nós já não estamos bem imaginem a classe dos professores da rede pública estadual é uma vergonha é uma vergonha enquanto isso por outras bandas né temos o judiciário aí ganhando muito bem obrigado que bom pra eles né e dando muito pouco retorno né pra sociedade gaúcha eu gostaria conclui conclui que depois vou te responder não e eu digo isso acompanhando alguns processos inclusive de alguns eu faço parte eu faço parte de um processo na Serra Gaúcha que diz respeito a uma questão sucessória e o meu advogado tenta há um ano que a juíza deu um despacho pra poder liberar a venda de um patrimônio pra que os herdeiros possam acessar o seu quinhão nesse processo e a juíza simplesmente não dá despacho o Ministério Público porque tem um tem um incapaz né tem um incapaz no processo o Ministério Público olhou o pedido que fosse colocado bloqueado o dinheiro e depositado em conta a parte dele e tal o Ministério Público concordou e tá aguardando pelo despacho da juíza que não acontece há pelo menos 13 meses aí tu liga pra lá não é 15 horas pra ligar aí tu liga as 15 horas não não vai poder você vai ter que encaminhar o seu pedido por e-mail sabe estão em casa fazendo de conta porque é um faz de conta e nós enquanto herdeiros há mais de um ano aguardamos um único despacho que vai liberar a venda e neste trajeto desse projeto nós já perdemos dois investidores de um patrimônio porque é uma área na área central da cidade de Sarandí na Serra Gaúcha miolo centro coração da cidade muito bem avaliada e por conta desse entrave na questão da herança do processo dois mega investidores que poderiam pagar o que vale o patrimônio desistiram porque a juíza não despacha sabe está furado e o pessoal vai querer um retorno tu sabe que com relação a isso tudo funcionário público a gente fala muito a nossa vice-presidente da associação Agenda Brigada Unida é professora aposentada do magistério então a gente sabe as dificuldades que o magistério tem a gente sabe como o magistério está passando o que está faltando e assim são coisas assim tão simples que podem ser feitas são coisas simples que não onera gasto nenhum vamos analisar hoje a Brigada Militar qual é a dificuldade de colocar o nível superior para o soldado incluído qual é o gasto que isso vai onerar para o Estado nenhum o concurso vai ser feito a diferença é que tu coloca o soldado como nível superior e não como nível médio muitos não querem do alto escalão muitos não querem do alto escalão aí se nós chegarmos ao governo do Estado quem não quer uma carreira única me diga um praça que não queira uma carreira única me diga um praça que chegue ali e faça um concurso a soldado com nível superior e que queira olhar pra frente e dizer assim ó eu vou ficar 20 anos soldado ou eu olhar pra frente e dizer assim pô eu tô entrando como soldado mas se eu lutar dentro da minha da minha corporação eu posso chegar coronel quem não quer isso eu digo quem não quer isso os oficiais superiores eles não querem e aí eu escuto muitos oficiais superiores dizerem o agenda veio pra dividir a tropa não a tropa já foi dividida há muitos anos quando eles usavam nós de massa de manobra pra se darem bem se nós chegarmos ao governo essa divisão vai acabar porque nós vamos fazer uma carreira única entra soldado e sai coronel e aí termina essa briga de beleza aí eu quero ver e nós estamos comprando uma briga com isso podem ter certeza porque eles vão lutar com unhas e dentes pra nós não chegar ao governo porque eles não querem isso eles vão fazer de tudo pra que nós não cheguemos lá mas eu acredito Petrani que a brigada militar no trabalho que pode ser feito hoje hoje a brigada militar paga de diferença e perde mais de 70 milhões mais de 70 milhões simplesmente porque o Pierre é soldado e tá faltando um sargento lá no quartel dele e ele vai ganhar a diferença de sargento mas o Pierre vai descontar o IP previdência e o IP saúde do salário de soldado a diferença de primeiro sargento de segundo sargento ela entra lisinha no bolso dele não tem um desconto quanto o estado perde de arrecadar e não promover o coleta então são coisas assim que a gente fica pensando e analisando que é simplesmente uma canetada é simplesmente o governador promover e colocar o soldado na categoria de sargento é uma promoção que dá o direito ao soldado galgar alguma coisa e nem isso o nosso governo faz então se nós chegarmos lá a gente quer sim acertar esse tipo de coisa a gente quer mudar isso tudo o quadro geral o quadro geral não sei se você lembra que tinha funcionário civil que trabalhava dentro da brigada militar nos quartéis que é considerado o quadro geral a minha madrasta é do quadro geral eu tenho amigos aqui que eram do quadro geral estão aposentados eles estão há mais de 10 anos sem um real de aumento como é que tu consegue fazer isso tu entende aí você olha o IP e você olha que 95% dos funcionários que trabalham no IP hoje são CC's só 5% é concursado é por isso que o atendimento do IP é essa porcaria qual é a responsabilidade que tem o que é que recebeu um CC do deputado fulano ou do ciclano pra trabalhar 4 anos lá e ele sabe que ele fica aqueles 4 anos trabalhando bem ou mal ele vai ganhar e depois ele vai embora não tá nem aí se deu problema se não deu problema no serviço no serviço que ele fez então esse tipo de coisa são coisas tão simples que a gente pode melhorar através de um concurso através de um escalonamento de subsídio correto né porque o subsídio ele chegou até capitão e dali deu uma lacuna imensa pro tenente e dali pra baixo passaram a régua o soldado que ganhava quase 30% do coronel passou a ganhar 16% do coronel entende então isso tudo a gente pode ajustar vai melhorar pra todos claro que vai e não é chegar e dizer eu vou tirar o salário do coronel não isso não existe o coronel vai ganhar o que ele ganha agora ele vai ganhar o que ele ganha até que o soldado chegue a o patamar que merece ganhar aí depois disso os aumentos serão para todos iguais entendeu é isso que nós precisamos amarrar no estado nós precisamos um estado numa corporação falando diretamente em brigada militar como era antigamente que o soldado e o coronel estavam amarrados num alinhamento salarial então o aumento de 10% pro coronel era um aumento de 10% pro soldado e valia quando eu entrei na brigada em 89 um soldado ganhava 8 salários mínimos tá soldado ganhava 8 salários mínimos hoje daria 10 mil reais era o salário de um soldado em 89 hoje 4.890 e poucos pila 4.890 dá 3 salários entende veja quanto você perdeu em compensação com esse subsídio os capitães pra cima eles tiveram esse alavancamento para que eles tivessem essas perdas salariais voltassem a eles então eles estão bem agora tá na hora de acertar a casa lá embaixo tá na hora de começar a arrumar a casa lá embaixo e aí eu vou deixar pro Dutra falar sobre os professores também que ele tem com relação a carreira dos professores com relação ao que passa um professor ele também tem bastante coisa aí pra falar sobre isso é eu quanto a a brigada militar eu realmente não me preocupo com as promoções não me preocupo em colocar um plano de carreira é bem tranquilo tá agora quanto aos professores nós temos que sentar com o pessoal do CPEG sentar com os professores né e ver realmente o impacto financeiro que vai causar porque eles estão com as promoções atrasadas há mais de oito anos se não me engano tá promoção atrasada há mais de oito anos né e a o plano de carreira deles nós temos que ver como funciona porque me parece que ele é horizontal né é um plano horizontal e daí causa realmente um impacto muito forte no estado então é isso aí a gente tem que sentar com eles e conversar ajustar porque a ideia a ideia é nos quatro anos de governo é implantar o piso salarial implantar o piso porque o que acontece hoje eles estão ganhando um supletivo tá então ninguém ganha menos que o piso mas eles estão ganhando um supletivo né mas quem tem em cima não ganha nada ou seja achatou o salário do professor então isso aí é uma coisa que tem que ser estudado porque se nós pagarmos o piso né automaticamente o de cima vai subir né então nós temos que sentar e analisar a situação com com os sindicatos professores pra ver qual é a melhor viabilidade tá agora quando tá brigada militar é tranquilo é bem tranquilo não tem isso aí não tem não tem mistério e as outras categorias de funcionários né nós também diferente deste governo diferente desse que está aí hoje nós vamos receber todas as associações e sindicatos inclusive uma ideia nossa uma ideia nossa é ter um departamento do governo tá com as associações ou seja as demandas estarão direto com o governador e não é pra não precisar ficar aquela coisa assim ah eu não recebo esse eu não recebo aquele não todos vão estar ali tá aberto pro diálogo é assim que que a gente vai construir tá pessoal é bem tranquilo inclusive né e digo mais uma e digo mais uma só pra completar pra acontecer essas mudanças nós precisamos de brigadianos na assembleia legislativa ok exatamente e assim meu quando a gente fala nos projetos agora nós estamos falando do projeto de governo eu vou te falar o projeto de deputado estadual na assembleia legislativa quando um colega assina esse termo de compromisso a gente conversa com ele e qual é a nossa ideia de gabinete ah o meu trame se elegeu deputado estadual representante do brigadionada do funcionário público saiu aqui da agenda tá lá agora nós vamos sentar são 17 são 17 assessores que o deputado tem direito então nós vamos buscar vem cá o polícia civil quem é o representante de vocês que vai ser o assessor do deputado magistério quem é o representante de vocês que vai ser assessor do deputado polícia penal vocês vão indicar um assessor pro deputado entendeu nós vamos buscar as categorias e cada categoria terá um assessor dentro do gabinete do deputado por quê porque o deputado vai ser brigadiano ele não sabe o que acontece lá na polícia penal ele não sabe o que acontece lá no magistério mas se nós tivermos um assessor daquele segmento dentro do gabinete nós teremos sim como representar todos de fato e de direito e não só na garganta porque nós teremos pessoas ligadas a esses segmentos dentro do gabinete desse deputado esta é a ideia que nós temos por quê porque falar que vai representar é muito fácil o problema é tu fazer isso depois agora o momento que tu tiver dentro do gabinete pessoas que estão ligadas àquele segmento de funcionários aí você vai pensar diferente porque aí você vai ter alguém lá no teu calcanhar dizendo pra ti ó tem um projeto aí que é pra saúde que vai prejudicar o pessoal da saúde vamos sentar e vamos batalhar pra que não passe mas aí vai ter alguém da área da saúde dentro do gabinete que vai poder dar esse assessoramento tu entende então o nosso pensamento é um pensamento que a gente consiga assim ó realmente fazer alguma coisa diferente que a gente consiga realmente mostrar que tem como fazer as coisas e não falar besteira que nem alguns deputados que lá estão que nos chamam de privilegiados que dizem que nós ganhamos demais entendeu que não tem a mínima a mínima noção de como é o estatuto como é a constituição estadual na constituição estadual já está dividido os funcionários civis que tem o regime e nós militares que temos outro regime isso está na constituição do estado e aí você escuta um deputado estadual que deveria mínimo saber a constituição querer englobar tudo numa lei só que é o que o governo fez agora dizendo que nós precisamos ter a isonomia com os descontos dos funcionários públicos porque a lei determina o cara não sabe o que está escrito na constituição do estado o cara é deputado entende aí é complicado fica difícil realmente então a gente quer chegar lá mas que o deputado que chegue lá leia entenda estude e saiba o que está fazendo lá não seja só boida e piranha para os outros comer tá bom tô voltando aí tive um problema técnico aqui mas tô de volta Pierre eu queria te fazer uma pergunta manda ver é claro não precisa citar o nome mas o partido que acolheu o Tietutra como pré-candidato né ele vai permitir que o agenda por isso a pergunta é direcionada a ti que o agenda implante sua plataforma de governo ou teremos que seguir a ideologia do partido Tiago uma das coisas mais importantes para nós é que o partido entenda a nossa ideologia que o partido nos respeite uma das coisas que a gente faz por isso que eu digo a gente tá fazendo reuniões em cima de reuniões e conversando com o partido a gente sabe de diretrizes do partido é claro que a gente sabe mas o partido tem que entender que nós teremos também autonomia de governo autonomia de trabalho que nós temos que fazer uma parceria e uma das coisas que eu sempre disse não adianta você ser governo e ser uma marionete na mão do partido porque aí você vai chegar lá e não vai fazer nada você tem que ter autonomia você tem que ter respaldo e você tem que ter o respeito do partido e nesta parceria que nós estamos fazendo eu posso até dizer que nós temos isso tudo tá é por isso que nós estamos há mais de dois meses conversando negociando trocando ideias porque nós queremos sim um crescimento mútuo dos dois do partido e do funcionário e do governador e para que isso ocorra tem que haver respeito das duas partes tem que haver respaldo das duas partes entende então essa parceria que nós estamos fazendo é uma parceria muito concreta muito firme sabe e como eu já disse eu acredito muito que nós temos muito crescimento pela frente aí com essa parceria que nós estamos fazendo aí então logo a gente consiga aí vai ser um prazer poder repassar isso tudo para vocês por enquanto a gente não tem como realmente né muitos eu vejo aqui nos comentários mas qual é o partido mas qual é o partido pessoal nós temos que ser estrategistas por que na hora certa essa verdade exatamente por que que eu digo isso porque vai ter muita gente correndo atrás do partido e tentando nos derrubar só que aí nós já vamos estar com a documentação assinada com os contratos feitos com a responsabilidade garantida a majoritária será nossa isso estará em contrato não terá convenção partidária não terá nada a majoritária é nossa então depois de todos os contratos assinados que já estão prontos tá aí sim a gente vai poder falar porque aí já está na mão aí já está segura aí fica bem mais a gente fica bem mais tranquilo e a pessoa que está conversando conosco que é o presidente do partido tem caráter é uma pessoa que tem personalidade é uma pessoa que ainda respeita o fio do bigode tá então é isso que nós podemos passar por enquanto essa visão que transcende aí a questão só do brigada sendo o pessoal da brigada que está à frente de uma futura campanha e vindo da tropa não tenho dúvidas de que tem bril que tem palavra que é o que nos falta hoje pra gente poder melhorar progredir enquanto sociedade sociedade gaúcha e sendo brigada conhecendo todas as demandas da sociedade todas as mazelas todas as dores porque não assim dizer tem essa abertura e não me surpreende embora me encante enquanto proposta me encanta porque a gente vai chegar em todos os setores e olhar pra todos com igualdade com isenção um olhar de quem precisa entender a dor do outro pra fazer tomadas de decisões mais acertadas e não apenas ser um defensor dessa daquela classe como a gente está assistindo agora então não ser só trabalhador ou só pró-borguesia é interessante essa proposta de vocês ela tem tudo pra dar certo tem tudo pra vingar porque esse olhar paterno ou que só materno ou misto dos dois mas o olhar de que quem olha pro outro com importância que olha pro outro com respeito que para pra ouvir as demais associações como vocês disseram que haverão de ouvir é pra mim já disparado um diferencial enorme nessa proposta que já conta com o meu apoio saibam os senhores desde já que tem o apoio nós agradecemos e vamos precisar de cada mão pra nos ajudar pra gente poder chegar nesse objetivo que vai ser nosso eu digo não é meu não é do Dutra é nosso porque nós podemos trabalhar juntos lá nós podemos fazer essa diferença e nós podemos olhar pra trás depois e dizer assim poxa a gente lutou a gente batalhou a gente chegou lá e agora vendo a pequenininha que tava no teu colo eu tenho um filho de seis anos se eu puder fazer isso aqui pra que o futuro dele seja melhor lá na frente eu vou fazer eu vou lutar pra isso fantástico precisamos de um olhar mais humano eu não sei já tá encerrando a live ou não? ainda não já passamos do nosso horário comum mas a gente hoje tá estendendo em razão da excelente pauta só antes de passar a palavra Dutra eu queria fazer uma colocação aqui tá aí o nosso WhatsApp quem quiser entrar em contato da associação pra te tirar algumas dúvidas conhecer um pouco mais da nossa associação tá aí o nosso WhatsApp muito me estranha até hoje no ano de 2021 décadas né eu posso dizer décadas de desgoverno aí eu acho que tem uma culpa da brigada militar em si né no comando não o comando atual mas os comandos anteriores e do governo do estado que não tem uma preocupação efetiva com a evasão de policiais militares evasão de soldados da brigada militar e de alguns sargentos mas principalmente a evasão de soldados é colega que tá indo há poucos dias né eu conversava com um amigo aí com o Diego é um colega que tá indo pra SUSEP outro que tá indo pra polícia civil né e fica tudo por isso mesmo né vou fazer aqui um mal comparando por exemplo ninguém sem consciência né na sua família ou pai ou a mãe deixa que os seus filhos vão indo embora ah meu filho foi pra outro estado e como se tivesse perdido o vínculo né e é o que acontece com a brigada militar muitos soldados excelentes soldados né vão embora porque olham pra frente pô eu vou sair na reserva como soldado eu vou é fugir daqui não há uma preocupação efetiva em manter o profissional e principalmente mantê-lo motivado né que é o que mais nos chateia mais nos entristece é ver que não há uma valorização e a o governador do estado através desses últimos projetos maléficos aí acabou de enterrar a motivação que ainda alguns carregavam né é triste ver um policial um soldado da brigada militar pessoas que estão lá na linha de frente que trabalham excelentes profissionais que vão pra SUSEP vão pra polícia civil porque a instituição que ele honrou fez o concurso se dedicou não reconheceu o seu papel como ente importante dentro daquele daquela organização né se fosse uma iniciativa privada como o Beltrame falou sobre esse assunto com certeza o bom profissional ele seria valorizado não seria perdido de hipótese nenhuma mas aqui infelizmente a gente vê o contrário cada concurso que abre a polícia civil e da SUSEP e outros órgãos é 10, 12 colegas que vão embora ou mais aqui eu tô falando uma questão regional mais de pelotas aqui teve o último concurso da polícia civil mesmo 12 colegas da brigada foram pra polícia civil a brigada perde e a polícia civil ganha e o problema é maior não há uma reposição a brigada vai só perdendo 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 e não tem uma reposição não há uma preocupação efetiva em manter quem está e principalmente contratar mais pessoas e acabar com essa defasagem gigantesca que há na corporação hoje Thiago corroborando contigo tu analisa de seguinte forma o PR inclui na brigada faz um curso de aperfeiçoamento de preparação para ser policial militar o estado gasta com ele aí ele entra na tropa daqui a 5 anos ele faz um concurso para a polícia civil e ele vai passar por um novo curso na polícia civil o estado está gastando duas vezes duas vezes por que? porque não valoriza o seu funcionário não valoriza o seu policial militar e quando não existe esta valorização você é a natureza da gente a gente vai galgar alguma coisa melhor porque o ganha-pão da gente sustenta a nossa família então se você tem como passar num outro concurso você vai lutar em relação a estudo então o que acontece aí? o estado está gastando duas vezes na formação do policial uma na brigada e depois na polícia civil porque ele vai ter que passar pelo curso novamente juntamente com outras pessoas que passaram que são civis e ele vai ter onerar para o estado dois gastos para um servidor então se tu valorizar o servidor militar ele não vai querer sair da corporação para ir para outra corporação que paga um pouco mais a valorização profissional é imprescindível no funcionalismo público e não só na corporação brigada militar mas em qualquer segmento do funcionalismo público porque a valorização profissional do funcionário público reflete diretamente na população porque se você está bem remunerado você vai dar um atendimento melhor na saúde você vai dar uma aula melhor para o teu filho na escola porque o professor está bem remunerado e o policial na rua vai desempenhar muito melhor a sua função o estado não perde em valorizar o seu servidor o estado ganha com isso nós temos que parar de olhar o servidor como números e entender que essa valorização ela faz parte de um conjunto e o todo é a soma é a junção da soma das partes enquanto a gente não olhar cada um como peça importante desse todo ter uma visão mais holística mais global da coisa e não enxergar o servidor como um número e sim como alguém que está ali que tem tudo isso por trás família que merece motivação respeito valorização a gente não muda o cenário e a mudança começa por aí então eu acho que esse pensamento é a construção de uma nova era é um bom começo é um bom recomeço perfeito aqui bem colocou o tenente Jefferson um abraço ao seu amigo colocou um comentário muito oportuno que não há uma preocupação com a evasão justamente porque de certa forma gera uma economia é uma economia burra na verdade porque isso acaba sobrecarregando quem está não é à toa que a gente tem hoje um índice altíssimo de colegas afastados por doenças psicológicas e o número altíssimo também o colega colocou em relação ao suicídio é uma preocupação nossa também uma das nossas prioridades eu faço aqui sempre um comparativo desde que inclui na brigada e antes de incluir na brigada já se tinha notícias do alto número de suicídios será que levou por que será que levou tanto tempo para a corporação e para o governo se preocupar efetivamente com a prevenção ao suicídio e aqui eu não estou fazendo críticas ao atual comando estou fazendo uma crítica pela história a brigada militar sempre teve um número altíssimo de suicídios um número um recorde negativo inclusive fica à frente do estado do Rio de Janeiro que é um dos estados mais complexos de trabalho policial então alguma coisa está errada e continua errando continua em um caminhar muito lento eu acredito que muita coisa precisa mudar e só com essa união acho que será possível essa mudança voltando ao Tito ao Tito Dutra e depois só falar uma coisinha aqui tu sabe que hoje qual é o maior problema que eu vejo na corporação hoje é a instituição ter sido politizada por quê? porque hoje o comandante geral é indicado indicado pelo governador os comandantes do CRPO são indicados aí o que que acontece o Pierre é comandante geral o Pierre achou que o Thiago o governador não fez uma coisa certa para a tropa o Pierre vai lá e diz ó governador a minha tropa não gostou disso não está legal aí ele olha e diz assim vou tirar esse cara daí vou botar outro no lugar que me puxa o saco e acabou é assim que funciona infelizmente a nossa corporação isso eu falo com maior propriedade e que me prove ao contrário quem tiver capacidade de provar isso ao contrário porque não é hoje nós temos uma inércia de comando porque o comando ele não vai contra a mão que lhe alimenta qual é o nosso pensamento mudar isso mudar que o comandante geral seja escolhido pela tropa que o comandante geral seja através de um tríplice nome e que a escolha saia oriunda da nossa caserna do nosso soldado que está na rua que eles possam votar e dizer ó o Pierre eu não gostei mas o Beltrame é um cara que eu acho que vai ser melhor como comandante vamos votar nesse cara que nem direção vai dar autonomia para o comandante bater de frente com o governador e dizer ó governador o senhor está pisando na minha tropa e eu não estou gostando antigamente eu vou dizer isso para vocês porque como eu disse eu nasci em 1968 meu pai incluiu em 1967 e eu nasci dentro do primeiro RPMOM em Santa Maria vivi dentro do primeiro RPMOM em minha infância e naquela época com perdão da palavra nós tínhamos oficiais de cumprião oficiais que batiam batiam no peito e diziam assim ó aqui tu não entra quem manda aqui sou eu e eu vou te dar um exemplo que quando eu me separei lá em Três Passos eu vim conversar com o comandante do CRPO na época que era meu amigo pessoal e disse para ele Bácora né eu preciso vir para Santa Maria me separei a minha família toda daqui quero voltar para Santa Maria ele olhou para mim e disse ah tu está em tal lugar lá o comandante é o fulano né é parece que ele está na JME pegou o telefone ligou para o cara passa aqui tomar um café daqui a pouco chegou o comandante lá da minha área e ele olhou para mim e disse o que está fazendo aqui cara e eu digo não estou negociando estava com a clavícula quebrada tinha sofrido um acidente e ele olhou para mim e disse assim ô Pierre deixa para mim ô fulano eu quero esse cara aqui em Santa Maria libera ele lá o cara pegou o telefone ligou para lá e disse ah faz o requerimento do fulano ele está indo assinar e eu estou transferindo ele para cá assim e eu fui transferido para Santa Maria assim aí chegou em Porto Alegre não tinha vaga para sargento em Santa Maria para primeiro sargento em Santa Maria não existia vaga deu indefinido o requerimento o coronel me ligou e disse é Santa Maria não tem vaga tem vaga e são CP são 50 km aqui aceita eu estava 400 km longe né eu digo claro que eu aceito então tá encaminhou o requerimento de novo assinei tudo deu em boletim geral lá e ele me ligou agora tu é meu agora quem manda em ti sou eu porque no meu CRPO quem manda sou eu tu vai ficar aqui na sede e tu vai trabalhar aqui em Santa Maria não vou te apresentar em lugar nenhum quem manda aqui sou eu tá faltando isso meus amigos tá eu queria dar só esse exemplo é isso que falta por que que não acontece porque as indicações para serem comandantes do CRPO para serem chefe de estado maior são políticas e eles não vão ir contra o que pode olha o coronel Mora agora tá assumindo um tribunal aí né então todos lutam pra chegar lá o coronel chegou é isso que nós temos que mudar é essa ideologia que tem que acabar faz uma carreira única bota o cara ser soldado amassar cacau tirar levar tiro na rua e galgar pra chegar a coronel quando ele chegar a coronel ele vai olhar pra tropa e vai dar valor porque ele passou por lá então uma carreira única vai vai dar respeito ao comandante tá essa esse tríplice nome que eu digo terá um respaldo total porque o comandante será escolhido pela tropa e esse comandante vai representar a tropa que o escolheu porque não vai ser indicação do governador e sim indicação da tropa e os caras vão lutar pela tropa é simples e isso não onera nada pro estado tem uma lobby em Brasília que está em andamento lá pra que tire a autonomia do governo pra indicar os seus comandos o nosso governador aqui tá enlouquecido já foi a Brasília não aceita outros governos por quê? porque vai tirar a massa de manobra da mão do governador vai dar autonomia pra uma tropa se decidir o que faz o que não faz governador nenhum quer isso eles querem a massa na mão mas nós podemos muito bem mudar isso podemos chegando ao governo é muito fácil é só nós chegar lá desculpa Thiago eu tenho atrapalhado perfeito eu acho que a gente cortou o Dutra queria falar alguma coisa senhor Dutra não me passou agora me perdi na caiu a internet aqui voltou de novo fiquei meio mas pode perguntar perfeito então não na verdade eu ia te dar a palavra porque eu já vou encaminhar pra pra finalizar a live né já estamos aí a duas horas e quatro minutos nós vamos sair dessa e vamos pra outra agora pois é eu tô também preocupado com isso aí mas enfim eu gostaria de passar aí as considerações finais do do Pierre depois do Thiago Dutra e depois Beltrame pra gente encaminhar pra final né finalizar a live se a gente continuar aqui nós vamos até meia noite tranquilamente né porque o assunto tem de monte né e a partir daqui selamos uma uma parceria né que com certeza será duradoura pra que a gente consiga colocar um deputado estadual essa é a nossa meta né a meta do agenda o Beltrame já deu o apoio dele eu já tinha sinalizado meu apoio a vocês também e eu acho que é por aí o caminho da união e convergência numa causa nobre que é chegar ao legislativo e se Deus permitir que o Thiago Dutra ir pra governador do estado do Rio Grande do Sul fazendo história perfeito eu primeiramente eu quero agradecer ao convite de vocês eu estarei sempre à disposição pra poder conversar pra poder esplanar o trabalho que a gente tá fazendo como eu disse é um trabalho que vem de várias mãos na construção dele não são trabalhos que são da minha cabeça da cabeça do Dutra mas sim de uma construção mútua e é da extrema importância a gente poder conversar com pessoas da comunidade que estão aqui eu tô aqui no meu celular aqui conversando com vocês e olhando tudo que tá sendo falado e aqui eu já vi alguns comentários que são importantíssimos pra construção do projeto e a gente usa isso a gente trabalha em cima disso e a oportunidade que vocês nos deram aí é show de bola pra poder levar um pouco do nosso trabalho pra comunidade tirar alguma dúvida quando possível e a gente quer sim Thiago sim Beltrame um trabalho com as associações mas assim eu vou repetir isso um trabalho com humildade um trabalho que a gente possa construir juntos e não um trabalho de que o Pierre vai chegar lá e dizer ah mas eu sou da associação mais antiga eu tenho 30 anos trabalhando na articulação política quem é esses carinhas aí de grupinho do WhatsApp esse tipo de coisa me desculpem mas isso eu vou bater de frente eu não vou aceitar respeito é bom e eu gosto então assim ó as pessoas que vierem conversar conosco entendem o nosso trabalho e querem somar querem trabalhar junto querem crescer junto meu Deus vai ser espetacular é isso que nós queremos é isso que nós pregamos desde lá o início construção mútua tranquilidade pra que a gente consiga chegar todos juntos no mesmo objetivo todos nós estamos no mesmo barco mas briga de beleza meu amigo isso aí não vai entrar de jeito e maneira porque quem briga por beleza quer a sua autopromoção não quer o bem de todos e não é isso que nós queremos tá muito obrigado uma ótima noite aos nossos internautas nossos colegas e mais uma vez obrigado Rafael Beltrame obrigado Thiago Humeu pela oportunidade que vocês nos deram Tietchan Dutra suas considerações que nós meu amigo tá obrigado eu me lembrei que eu ia falar naquela hora tenta ser vontade o Pierre falou da da menininha do Thiago né Beltrame Beltrame aqui o meu vizinho aqui é soldado da brigada tá e foi ontem ontem cinco e meia da manhã a viatura para os passos parou na frente da casa aqui só ligou a sirene ela abriu a janela ó vem que temos aqui pra fora esse cara não teve um real no subsídio dele de aumento tá então isso que nós pensamos muito né é é que eu digo é olhar o nosso olhar é de parecer diferenciado vamos governar para todos com todos mas com o olhar pro funcionário quero dizer também pro pessoal o seguinte que nós não podemos esquecer que tem a dívida do estado né suspensa por uma liminar do STF que é uma dívida de 80 bilhões de reais tá tem um passivo de 15 bilhões de reais e essa dívida ela gira em torno de 13% da receita do estado e mais 6% de juros então tu paga então esse mês tu paga 13% no mês que vem tu paga mais 6% do juros desses 13% que tu pagou então por isso que tá nesse montante é uma dívida que começou lá atrás no Antônio Brito com 8 bilhões hoje está em 80 e poucos milhões né então nós temos que baixar o imposto sim não majorar o imposto nós temos que não dar benefícios fiscais perdoar dívidas das grandes empresas não eles têm que pagar seus impostos sim nós temos que combater a sonegação de imposto sim nós temos que aumentar a arrecadação do estado com muito trabalho tá com dedicação com projeto sério de fiscalização de sonegação e torcer para que essa dívida não volte e que se voltar nós tenhamos um um elo de ligação com o presidente da república não sei quem vai ser também mas que possa nos ouvir e tentar dialogar para achar uma solução para a dívida caso ela volte a ser cobrada novamente tá pessoal então é bom lembrar isso porque não nem todos os dias vão ser flores né aliás não estão sendo mas a vontade que nós temos de acertar isso aí olhando para o funcionário é grande então eu quero agradecer que a a Praski pela oportunidade de nos apresentar como pré-candidato do Agenda a nossa intenção quem assistiu toda a live já pegou o fio da meada eu sou do tempo de honrar o fio do bigode o que eu falo está falado e pronto gosto de conversar gosto de dialogar nada vai ser imposto nada vai ser arbitrário nada vai ser com arrogância tá porque nós merecemos respeito então muito obrigado e repito brigadiano tu não sabe a força que tu tem se tu se juntar com teu outro colega brigadiano com a tua colega brigadiana com teu sargento com teu tenente tu elege deputado tu elege governador tu elege agora se você também não quiser eleger você também não elege veja a força que nós temos ok então uma boa noite a todos muito obrigado boa noite meu trebe meus amigos foi um privilégio fazer parte dessa live aqui com com os senhores deixo aqui um abraço ao tenente neto caso ele esteja assistindo ou ele venha assistir essa live no futuro ao tenente jefferson que agora há pouco nos saudou aí parabenizando pelo trabalho e fica aqui deixa eu colocar meu chimarrão de lado fica aqui e não é demagogia mas fica aqui o convite a tropa aos colegas que nos assistem que é um momento ímpar na história de nossas vidas aí e carreira né então despertar da consciência nesse momento é imperativo ele se impõe sobremaneira em nossas vidas e é importante que a gente passe a chamar-se o compromisso da mudança porque ficar depositando no outro porque eu gostaria que fizesse aonde estão as associações que não fazem essa conversa ela tem que ser superada porque depositar no lombo nas costas do outro o compromisso que é de cada um de nós que é ser participativo que é que é buscar se interessar pelas pautas que dizem respeito a nossa carreira a nossa vida ela é fundamental para que a mudança de fato aconteça então é um momento em que a gente tem que chamar-se esse compromisso para que a mudança logo ali na frente ela aconteça e a gente possa virar esse jogo que hoje nos é desfavorável absolutamente desfavorável aliás nós perdemos de goleada essa jogada então para que nós possamos mudar o cenário cada um de nós tem que assumir um papel e o papel ele dê protagonismo ele é um papel de iniciativa eu tenho que ir lá eu tenho que me interessar eu tenho que me associar eu tenho que participar e cobrar da minha liderança lá da minha associação enfim o que quer que seja para que as coisas aconteçam ou do contrário se conformem com as coisas estão e seguimos o barco assim reclamando vida fora sem nada fazer agora se a gente quer a mudança a gente tem que fazer parte dela muito obrigado a todos um grande abraço excelente eu gostaria então de encerrar também aqui a fala antes de fazer o encerramento da live é um ditado um jargão de que quem não gosta de política é governado por maus políticos então a gente só vai mudar essa realidade quando tivermos atitudes diferentes senão a gente vai continuar fazendo mais do mesmo então a gente precisa assim de convergência acreditar no propósito antes de criticar procurar saber qual é a real função do agenda e aqui já estou me tornando um cabo eleitoral do agenda eu acho que a gente tem que acreditar já basta como bem falou o Beltrame a gente já tem inúmeras situações negativas eu acho que a gente tem que deixar desse otimismo parar de criticar de forma vazia parar de se o fulano se o fulano vai estar lá e eu não vou estar eu vou derrubar ele é que nem aquela charge que existe um caldeirão com todo mundo resgatando as pessoas que estão lá aí vem o brigada com o garfo e não deixa ninguém sair isso tem que mudar eu acho que isso só vai mudar quando a gente acordar para a necessidade de entendimento se tornar um alfabeto um alfabeta político então a gente tem que começar a construir uma nova história eu acho que aqui como bem falou o Beltrame também eu acho que aqui é o principal caminho convergir numa mesma causa acreditar que é possível sim aqueles que chamaram lá o João das coves tem que morder a língua eu acho que a gente tem que mudar tem que mudar essa realidade exatamente então acho que a gente está no caminho certo e mais uma vez aí parabenizo o Pierre o Tietê Dutra aí pela coragem né porque é um é um ato de coragem em meio a tantas dificuldades e tantas adversidades mesmo assim seguir em frente então contem conosco né vai ser um prazer poder labutar junto com vocês aí na busca de uma construção histórica no Rio Grande do Sul estão todos de parabéns é aqui então alguém está falando aí eu não estou conseguindo entrou uma ligação no meu telefone aqui perfeito então foi isso então é é importante né convergir e aqui estamos de parabéns com certeza aí estamos com duas horas e dezessete live uma live de grande qualidade e só tenho a agradecer a vocês dois aí pela participação e ao Rafael Beltrame que já é um parceiro de longa data nas lives né e deixamos aqui o nosso fraterno abraço a vocês né e vamos à luta avançamos a par e passo Thiago já coloca lá no grupo da presidência o telefone do Rafael que a gente já adiciona lá vamos junto perfeito pode deixar valeu é concluindo assim ó obrigado eu escutei um amigo uma pessoa que eu admiro muito falar uma coisa flecha atirada e palavra dita meu amigo não tem curva a gente tem que honrá-la e é isso que nós queremos fazer tá boa noite a todos aí pessoal eu confio um abraço perfeito uma boa noite a todos obrigado pela audiência e pela paciência né costumeiramente fizemos a live em uma hora e meia hoje passamos um pouquinho duas horas e dezoito de live mas foi muito muito importante muito produtiva essa live de hoje né encerramos aí também com a a propaganda da nossa nova camiseta né já com a nova nomenclatura da Aspra né será dispensada aos tostes aí se tiver interesse adquirir entre em contato conosco é queria desejar uma boa sexta-feira santa a todos uma boa Páscoa que Deus nos abençoe e seguimos em frente para uma caminhada histórica nesse Rio Grande do Sul boa noite a todos e aí Obrigado.